Tá, senhor, tudo pronto? Tudo pronto, professor. Então, boa noite a todos. Então, a gente vai começar outra reunião do Departamento de Retina da USP. A aula vai ser sobre descolamento de retina e lesões presponentes. Quem vai dar aula é o Epitácio. O Epitácio foi preceptor durante dois anos no HC. Fez a residência lá e completou o fellow de retina. É uma pessoa excepcional. Muito bem-vindo, Epitácio. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande poder participar dessa reunião. Vou começar falando sobre a definição e o tipo de descolamento de retina que a gente tem. Por definição, descolamento de retina é quando a gente tem uma separação da retina neurosensorial do EPR. Quando esse descolamento é secundário ou rotura, a gente classifica esse descolamento como regmatogênico. Se o descolamento for secundário a uma tração decorrente de uma membrana na superfície da retina, uma proliferação fibrovascular, a gente chama esse descolamento de retina tracional. Se esse descolamento de retina tracional desencadear a formação de uma rotura e aí o descolamento passar a ter o componente tanto tracional quanto regmatogênico, a gente chama esse descolamento de descolamento misto. E também a gente pode ter um descolamento de retina exodativo seroso que é quando a gente tem uma quebra da barreira hematorretiniana externa ou interna levando a formação do descolamento e muitas vezes está associado a um processo inflamatório ou até mesmo um processo tumoral intraocular. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o subtipo regmatogênico. É uma patologia relativamente rara, a incidência é de um caso para cada 10 mil habitantes ano. Tem basicamente dois picos de incidência, o maior pico ocorre entre a sexta e sétima década. Nessa população a incidência é em torno de dois a três casos por 10 mil habitantes ano. Pode ser bilateral em torno de 1,7% dos casos, algumas referências colocam até 10%. Muitas vezes não ocorre de forma simultânea e ocorre ao longo do acompanhamento desses pacientes. Os principais fatores de risco relacionados ao descolamento de retina hematogênico é alta miopia. Não só alta miopia, na verdade paciente miopia, uma miopia entre 1 e 3, já tem um risco quatro vezes maior de desenvolver descolamento de retina, mas sabemos que à medida que o comprimento axial aumenta, o risco de descolamento de retina aumenta proporcionalmente. Então, um terço dos pacientes que têm descolamento de retina geralmente são miopes, outro um terço geralmente são de pacientes pseudofássicos ou afássicos. A gente sabe que cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo, então talvez a tendência é que essa incidência aumente nos próximos anos, principalmente porque a população está envelhecendo cada vez mais. 10% dos casos é trauma. Eu sempre falo com os residentes para a gente dividir essas três principais causas, já vai corresponder a quase 75% dos pacientes com descolamento de retina. Outros fatores predisponentes é como da geração periférica predisponente, é prevalente até em 40% desses pacientes. Algumas síndromes congentas, como síndrome de sticla, principalmente nos descolamentos pediátricos, é muito associado. História familiar de primeiro grau e paciente que já teve descolamento de retina no olho contralateral. A fisiopatologia está relacionada ao processo de descolamento do vítreo posterior. E como é que ocorre esse processo? Primeiro a gente tem uma liquefação do gel vítreo, que a gente chama de cinérese vítrea, e evolui com o processo de uma rotura, um buraco na membrana e alóide posterior. Esse líquido, liquefeito, passa por esse buraco e acaba causando uma separação da membrana e alóide posterior da membrana limitante interna. Essa separação da membrana e alóide posterior da membrana limitante interna é o que a gente chama de descolamento do vítreo posterior. Ele pode ser parcial ou total. Total é quando ele se dispende completamente da região maculada, do nervo óptico, indo até a base vítrea. Os principais fatores de risco é a idade. Então, esse é um processo sem nil. Então, à medida que a idade vai passando, a idade geralmente em que ocorre o descolamento do vítreo posterior é em torno de 45 a 65 anos de idade. E à medida que a idade aumenta, esse processo, a chance desse processo ocorrer aumenta também. Alguns outros fatores podem acelerar esse processo de descolamento do vítreo posterior, como alta miopia, trauma e uveíte. Vou falar agora um pouquinho sobre as lesões retinianas periféricas. Vou falar das lesões não predisponentes. A mais comum, praticamente quase 100% das pessoas tem a da geração microcistóide, que é a da geração cistóide periférica. Ela não tem nenhum risco para evoluir com descolamento de retina. Geralmente, tem esse aspecto bolhoso, bem periférico, bem ao nível da hora serrata. É muito difícil, às vezes, a gente ver, apesar de ser bastante prevalente, porque ela é muito periférica. Você precisa fazer uma identação escleral, então, avaliar bem a periferia com além de três espelhos. Outra que é relativamente comum, a gente vê com bastante frequência, está presente em 25% da população normal, é a degeneração em pedra de calçamento, que é essa terceira imagem do meio, em que a gente tem essas placas de atrofia coreo-retiniana, geralmente localizadas, principalmente, na região inferior. É a degeneração em fábio de mel reticular, a gente vê bastante em pacientes idosos, e se caracteriza por essa hiperpigmentação perivascular. Dentre as lesões predisponentes, a que está mais associada ao surgimento de escolamento de retina é a degeneração látice. Está presente em 6% a 8% da população normal, porém, quando a gente pega os pacientes com descolamento de retina, ela pode estar presente até 40%, 50%. Esses dados são bem variáveis na literatura. Geralmente, ela tem essa disposição, essa disposição circunferencial, geralmente, ao nível do Equador, entre o Equador e a hora serrata. é muito mais comum na região superior e quando ela tem essa disposição, quando ela tem uma disposição radial ou perivascular ou até entre o Equador e o Polo Posterior, a chance de evoluir com descolamento é maior. E o grande problema dela é que a gente tem um processo de adesão vítrea muito intensa nas suas bordas. Geralmente, sobre a lesão, o vítreo é liquefeito, porém, sobre as bordas da lesão, a adesão é maior e durante o processo de descolamento do vítreo posterior por conta dessa adesão, pode ocorrer a formação de uma rotura. Aqui na imagem do meio, a gente tem uma imagem de autoflorescência, a degeneração látice aparece com a imagem hiperaltoflorescente e aqui nessa outra imagem ampliada, a gente vê esse aspecto entreliça com essas áreas de hiperplasia do APR na região perivascular. A degeneração em rastro de caracol é uma lesão que é predisponente ao descolamento, porém, com risco muito, muito, muito baixo. Alguns autores até classificam como uma lesão precoce, como se fosse um látice precoce, porém, geralmente, elas são mais extensas do que as da degeneração látice e tem essa aparência de branco congelado. E a gente sabe que a adesão na sua borda também não é tão intensa como na degeneração látice. Esse estufo ciscos retinianos também é considerado uma lesão predisponente, uma anomalia congênita, presente em 5% da população normal, diferentemente da degeneração látice, ela costuma ser unilateral. Da degeneração látice, é mais comum ser bilateral e estar presente em 5% a 10% dos casos de colamento de retina. Outra lesão predisponente também com muito baixo risco de evoluir contra o colamento, a retinosquise degenerativa. É o tipo de retinosquise primária mais comum, geralmente acomete pacientes acima de 40 anos de idade. acredita-se que ela evolua de uma da geração microcistóide, comumente é bilateral e o mais comum é ter uma localização temporal inferior. Além de ser uma lesão predisponente, ela faz diagnóstico diferencial com descolamento de retina. Para quem não tem o costume de ver exame fundioli, exame nesses pacientes, eles têm uma dificuldade em diferenciar essas duas entidades. E é importante saber que a retinosquise se caracteriza por uma separação dentro da retina neurosensorial. No caso da degenerativa, essa esquise geralmente ocorre ao nível da camada plexiforme externa. Existem algumas formas que a gente pode diferenciar de descolamento de retina. O aspecto fundoscópico, geralmente a retinosquise tem aquele aspecto mais afilado, com a retina mais fina. Às vezes pode até confundir com o descolamento de retina antigo, em que a retina está mais atrófica. O laser pode ajudar a diferenciar, geralmente a retinosquise marca com laser, o descolamento de retina não marca. O campo visual pode ser outra ferramenta. Na retinosquise, geralmente você tem um escoltoma absoluto, porque você tem uma separação, não tem sinábis entre as células nervosas, enquanto no descolamento de retina você tem um escoltoma absoluto. E a indentação escleral também ajuda. Quando a gente indenta a região onde tem essa lesão, na retinosquise você não tem alteração da altura, enquanto no descolamento de retina, geralmente você diminui a altura do bolsão e alguns aspectos na ultrassonografia também pode ajudar a diferenciar. Outra lesão predisponente é o branco sem pressão. Esse aspecto esbranquiçado aqui que a seta está apontando, a gente vê a retina normal e vê aqui a região de branco sem pressão. O branco com pressão é quando a gente tem a indentação escleral sem pressão. Você tem esse aspecto sem nenhuma indentação escleral. Se caracteriza por uma área de forte adesão com vítreo condensado e está muito associado ao surgimento de roturas gigantes. Aqui para os residentes principalmente é importante diferenciar os tipos de rotura. Então o tipo de rotura mais comum e aquele que está mais associado ao desenvolvimento de descolamento de retina são as roturas em ferraduras. Representado aqui pela região A, B e C que pode ter diferentes aspectos. Pode ser em formato de U, em formato de L, em formato de J. Porque tem o maior risco de evoluir para descolamento de retina. Para a gente ter o descolamento de retina a gente precisa de três condições básicas. Primeiro é um vítreo liquefeito. Segundo é uma descontinuidade retiniana que é o que a gente chama de rotura. E terceiro é uma atração na borda da rotura. Então nessa situação a chance de evoluir com descolamento de retina é muito grande e assim as roturas em ferraduras têm esse risco aumentado. A gente sabe que paciente com rotura em ferradura sintomática 50% deles evolui com descolamento de retina. Aqui é um exemplo de rotura operculada. O que é uma rotura operculada? É uma descontinuidade retiniana que foi originada por conta de uma atração focal em que essa atração se desprendeu. Muitas vezes a gente consegue ver o operculo na cavidade vítrea. E é importante diferenciar a rotura operculada do buraco atrófico. O buraco atrófico a gente tem um afilamento progressivo degenerativo da retina e muitas vezes não está associado à atração. Esses dois tipos de lesão geralmente têm baixo risco de evolução para descolamento de retina mas pode evoluir para descolamento de retina. E outra entidade que é importante saber diferenciar é a diálise diferenciada da rotura gigante. A rotura gigante muitas vezes é uma rotura em ferradura que tem uma extensão acima de 90 graus. Enquanto a diálise é quando a gente tem uma desinserção da retina ao nível da hora serrada. Em relação aos sintomas que o paciente pode ter na evolução de descolamento de retina até 60% deles pode se apresentar com sintomas de DVP agudo. E quais são os sintomas de DVP agudo? Fotopsias que é esse aspecto de luzes piscantes geralmente os pacientes percebem principalmente em condições de baixa luminosidade e flutters. Os flutters podem ocorrer ou por conta de uma hemorragia vítrea decorrente do processo de colamento do vítreo posterior ou pela presença do anel de vais ou muitas vezes até mesmo por alguma condensação vítrea. Paciente com DVP agudo 15% deles vai ter alguma rotura. Então é importante examinar bem esses pacientes porque é uma incidência muito alta e se tiver HV essa incidência aumenta para 70%. Caso o paciente evolua com descolamento outros sintomas bastante referidos é a perda de campo visual relativo periférico inicialmente que se evoluir a cometer região macular você pode ter uma redução da visão central. Os sinais que a gente observa a maioria desses pacientes tem uma pressão intraocular um pouco mais baixa em torno de 5 milímetros e é sempre importante medir a pressão porque o paciente pode o normal é ter uma pressão um pouco mais baixa mas se você pega uma pressão muito baixa já é um indicativo que talvez esse paciente tenha um descolamento de coroide associado. Além disso os pacientes também podem evoluir com pressão alta principalmente no tipo de glaucoma secundário que é o que a gente chama de síndrome de Schwartz-Matsuh que pode estar presente até 5% dos descolamentos de retina. Iriti leve é muito comum é importante examinar bem o segmento anterior porque caso tem um processo inflamatório importante é importante você tratar esse processo inflamatório que até o dia do procedimento cirúrgico pode ser que evolua com formação de sinequias e é extremamente importante examinar o vítreo anterior pesquisando a presença de tabaco dust quando o paciente tem tabaco dust sensibilidade como indicativo de uma rotura é muito grande ou então a presença de sangue também como eu falei até 70% desses pacientes quando tem hemorragia vítrea eles tem uma rotura associada então sempre antes de examinar o paciente o paciente chega com a queixa de DVP aguda a gente já quer logo fazer exame de fundo de olho é extremamente importante examinar bem o vítreo anterior à procura desses sinais e quando a gente faz o exame de fundo de olho a gente consegue ver o descolamento de retina e consegue ver a rotura é importante a gente saber alguns sinais que sugerem um descolamento de retina mais antigo afilamento retiniano como eu falei às vezes pode até confundir um pouco de retinosquise presença de linha de demarcação é um sinal clínico que nos sugere que já tenha talvez pelo menos uns 3 meses de evolução desse descolamento e se caracteriza por uma área de hiperplasia do EPR delimitando a área do descolamento presença de cistos intrarretinianos secundários que geralmente ocorre após o ano de evolução do descolamento e proliferação vitreo-retiniana para o diagnóstico a gente vai fazer através do exame de mapeamento de retina e examinando com bastante cuidado a região periférica e a gente pode fazer de duas formas através da oftalmoscopia indireta com hidratação escleral ou a mimicroscopia de fundo utilizando a lente de 3 espelhos o tacionografia ocular também ajuda bastante principalmente quando a gente tem uma capacidade de meio seja por conta de uma catarata densa ou até mesmo hemorragia vitreo-associada é sempre importante para o tratamento eficaz do descolamento de retina é fundamental identificar as roturas e a regra de Lincoln nos ajuda justamente em identificar essas roturas existe vários de acordo com o padrão de disposição do DR ele sugere onde provavelmente se encontra a rotura e é sempre importante você identificar a rotura primária você tem que olhar para a disposição do DR e ver se realmente a rotura que você encontrou justifica aquela disposição muitas vezes você pode estar encontrando uma rotura secundária e caso você trate a rotura secundária e esqueça de tratar a rotura primária a chance de falha terapêutica é muito grande eu gosto de chamar atenção principalmente desse desenho C e do desenho F nesse desenho C toda vez que você pegar um descolamento bolhoso inferior a gente tem uma tendência a achar que a rotura está inferior e muitas vezes é importante lembrar que você pode ter uma rotura no M campo superior fazendo uma goteira então é importante lembrar desse padrão padrão F também é bem interessante chama atenção porque toda vez que você tiver um descolamento acometendo o M campo superior poupando a retina inferior com essa disposição é bem provável que a rotura se encontre às 12 horas então diante de um paciente pode ser um processo fisiológico descolamento do vítreo posterior mas é importante você pensar que também o paciente possa ser que ele evolua com descolamento de retina apesar de ser uma coisa muito rara de acontecer mas que pode acontecer e por conta dos danos potenciais de baixa divisão requer um exame extremamente cuidadoso e esse exame cuidadoso ele não passa apenas no primeiro exame é importante você saber que você vai ter que acompanhar esse paciente de perto muitas vezes o DVP agudo não quer dizer que às vezes ele pode ser que ele leve dias para se completar esse processo talvez não seja tão agudo como a gente pensa e recentemente saiu esse estudo que é extremamente interessante inclusive foi discutido aqui na reunião há uns dois meses atrás que ele mostrou e talvez até mude a forma como a gente vai acompanhar esses pacientes a maioria dos protocolos os guidelines indicam que a gente deve acompanhar por seis semanas esses pacientes porém esse estudo mostrou que 2,6% dos pacientes desenvolve roturas ao longo das semanas após o exame inicial e a gente sabe que em torno de 45% dessas roturas ocorrem após seis semanas então é importante a gente acompanhar esses pacientes não só por seis semanas mas além um tempo além que ainda não é bem definido na literatura 1% desses pacientes podem evoluir também com DR ao longo das semanas seguintes e esse estudo também mostrou que em torno de 67% desses descolamentos ocorreram após seis semanas caso a gente examine o paciente identifica uma rotura caso tenha indicação a gente vai tratar essa rotura eu vou mostrar adiante as indicações é importante acompanhar esses pacientes mesmo após esse tratamento profilático com laser porque a gente sabe que de 5 a 14% desses pacientes podem apresentar novas roturas ao longo do acompanhamento então caso você identifique a rotura você vai avaliar se tem indicação ou não de fazer laser profilático e caso identifique o DR você vai escolher a melhor opção cirúrgica e a gente também vai discutir logo a frente uma coisa que eu sempre falo com os residentes é nunca esquecer de falar nos casos que tem descolamento de retina em relação repouso e posição de cabeça a gente sabe que a progressão do descolamento de retina está muito associada à questão da gravidade então a gente sempre deve orientar a gente tem que lembrar de orientar o paciente fazer posição de cabeça e essa posição de cabeça consiste em você pedir o paciente ficar em uma posição em que a rotura fica o mais inferior possível isso vai fazer com que reduza a progressão do descolamento e raramente possa ser que até o descolamento seja reabsorvido é uma coisa rara mas é uma coisa que a gente vê acontecer principalmente em pacientes jovens que tem um EPR muito funcionante e isso pode acontecer também aqui eu queria trazer esse novo trabalho que saiu agora na Academia Americana de Oftomologia agora em 2020 o protocolo antigo era de 2014 isso é algo relativamente novo as indicações de tratamento a laser profilático praticamente não sofreram tantas mudanças em relação ao protocolo anterior e as recomendações com maior nível de evidência realmente a presença de rotura sintomática aguda que a gente sabe que 50% nesses casos evolui com descolamento de retina a presença de diálise sintomática e a presença também de roturas traumáticas nessas três situações você tem um nível de evidência muito forte que nos sugere ao tratamento profilático com laser é importante ter em mente que eu acho que cada caso tem que ser individualizado tem que pesar os fatores de risco mas esse guideline nos dá um norte de como proceder nesses casos nesse mesmo trabalho eles trazem como a gente deve acompanhar esses pacientes como eu falei principalmente quando a gente trata esses pacientes com laser é importante você fazer um segmento de perto aqui eles sugerem você acompanhar o paciente de uma a duas semanas após o tratamento depois de quatro a seis semanas depois de três a seis meses depois de forma anual e para cada situação diferente eles sugerem um follow up diferente também aqui é um exemplo de uma rotura em ferradura na temporal superior com laser uma das principais causas de falência do tratamento profilático a laser é o fato de não se realizar laser na margem anterior da rotura então é sempre importante que o laser envolva toda a rotura em relação ao prognóstico a gente sabe que o principal fator prognóstico é em relação ao descolamento de retina é o envolvimento ou não da região macular a gente sabe que o descolamento macula 1 tem um prognóstico melhor saiu um estudo recente que ele até comparou os pacientes com descolamento macula 1 que foram operados no mesmo dia do diagnóstico no dia seguinte ao diagnóstico entre 2 a 5 dias do diagnóstico e não mostrou diferenças significativas em relação ao resultado final da acuidade visual o tempo de evolução a gente sabe que é extremamente importante e no macula off esse tempo é um pouco questionável na literatura mas a maioria dos trabalhos mostram que dentro de 3 a 7 dias não tem grande diferença em relação ao resultado final da acuidade visual no macula off e acima de 7 dias a tendência é que o prognóstico seja pior a extensão também é algo extremamente importante quanto mais extenso é o descolamento de retina o prognóstico também se torna mais reservado em relação às técnicas cirúrgicas basicamente a gente tem 3 tipos de técnicas cirúrgicas a gente vai ter uma aula só sobre vitrectomia no nosso programa vou falar um pouquinho sobre cada uma a primeira técnica desenvolvida foi a intraflexão escleral em 1950 é uma técnica extremamente eficaz infelizmente cada vez mais abandonada tem uma tendência cada vez mais a se realizar vitrectomia porém as indicações são o descolamento de retinas não complicados pacientes que tem meios transparentes porque você precisa visualizar bem fazer bem o exame conseguir examinar bem o exame do fundo de olho ausência de PVRs importantes nesse caso você vai precisar fazer uma vitrectomia as roturas tem que ser mais anteriores muitas vezes a gente usa o buckle circunferencial então nesses casos mais posteriores você precisaria de um buckle radial que é uma coisa talvez um pouco mais difícil e a gente dá preferência a essa técnica principalmente em pacientes jovens e em pacientes fáceis em jovens porque muitos desses pacientes ainda não tem o DVP completo e a gente sabe que em paciente jovem é um pouco mais difícil se realizar esse DVP com vitrectomia e fáceis porque a gente sabe que a gente induz muito pouco catarata com essa cirurgia e na vitrectomia a incidência de catarata é muito alta chegando próximo a 80% e é um paciente que ainda tem acomodação então se você conseguir preservar essa acomodação é muito interessante não houve muitos avanços na técnica cirúrgica da introflexão nos últimos 50 anos porém recentemente nos últimos anos alguns trabalhos principalmente a partir de 2012 começaram a falar do uso do chandelier e o uso de lente de grande angular no auxílio da introflexão apresentando excelentes resultados porém nenhum estudo ainda conseguiu mostrar a superioridade dessa técnica em relação à técnica convencional outra técnica bastante interessante é uma técnica fantástica que a gente consegue resolver um descolamento com dentre os métodos o mais simples e menos invasivo seria a retinopexia pneumática a gente utiliza principalmente nos casos de DR não complicados não complicados pacientes que tem meios transparentes aqui porque assim como a introflexão a gente precisa conseguir visualizar bem o exame de fundo do olho tem que ter as roturas tem que estar nas 8 horas superiores e de preferência ocupando uma hora de relógio no máximo duas horas de relógio você pode até ter mais de uma rotura mais de preferência confinada dentro de uma hora de relógio o paciente tem que ser colaborativo porque a gente precisa que ele realize posição de cabeça até que ocorra o processo de cicatrização do laser e alguns estudos sugerem também que é extremamente importante a presença do DVP nesses casos para você ter um sucesso terapêutico alguns estudos comparando que pacientes com DVP chegam a uma taxa de sucesso em torno de 80% a 90% em pacientes fásticos e pacientes sem DVP cai bastante essa taxa de sucesso a vitrectomia posterior a cirurgia mais realizada para descolamento de retina hoje em dia a gente pode fazer basicamente em todos os casos mas preferencialmente em casos mais complexos em rupturas mais posteriores ao Equador que é difícil você tratar com pneumático ou introflexão pacientes com rupturas gigantes opacidade de meios e pacientes com descolamento de retina complexo com bastante PVR PVR grau C e D principalmente e aí a gente pergunta qual a melhor técnica cirúrgica e vários estudos tem sido realizados com a finalidade de responder essa pergunta em relação a introflexão e a vitrectomia a maioria dos estudos mostram que em pacientes fásticos as duas técnicas são bem semelhantes em relação ao sucesso anatômico quando a gente analisa os pacientes pseudofássicos a gente vê que a taxa de sucesso com a introflexão cai bastante talvez com essa técnica aprimorada com o uso do chandelier com a imagem de grande angular em que a gente vai conseguir avaliar talvez até melhor a periferia e a gente sabe que nos pacientes pseudofássicos é extremamente comum o paciente ter rotura na base vítrea possa ser que a taxa de sucesso da introflexão aumente porém eu não encontrei nenhum estudo comparando nesse sentido saiu recentemente em 2019 uma grande revisão tentando comparar também a introflexão com a avitrectomia mostrando resultados semelhantes que a gente tem encontrado na literatura essa foi uma revisão bastante grande tinha mais de 10 estudos bem desenhados randomizados e controlados e prospectivos saiu esse estudo também bastante interessante que comparou a avitrectomia com a retinopexia pneumática um estudo recente também saiu na oftalmologia em 2018 e surpreendentemente mostrou que a pneumática foi superior à avitrectomia no ganho de acuidade visual final em média em torno de 5 letras e essa diferença foi maior nos primeiros meses em torno o segmento foi de 12 meses nesse trabalho em 12 meses a diferença foi em torno de 5 letras além disso os pacientes que realizaram a pneumática e isso é estaticamente significativo esses dados os pacientes que realizaram a pneumática também tiveram a maior incidência de metamorfopsia vertical é um dado estaticamente significativo e os pacientes com vitrectomia como é esperado tiveram a maior necessidade de realizar a cirurgia de catarata após o tratamento porém o sucesso anatômico primário foi maior na vitrectomia posterior e isso foi estatisticamente significativo a taxa de sucesso da vitrectomia foi em torno de 93,2% e da pneumática 80,8% porém os pacientes que não obtiveram sucesso com a pneumática e fizeram a vitrectomia obtiveram um resultado um sucesso anatômico secundário semelhante ao grupo da vitrectomia posterior e sem afetar na acuidade visual final então finalizando eu gostaria de deixar esse fluxograma aqui que eu acho bastante válido e nos ajuda um pouco a orientar na nossa decisão da escolha para escolha terapêutica para o paciente as aptidões do cirurgião as habilidades do cirurgião o domínio do cirurgião em cada técnica porém ele resume basicamente tudo que a gente falou em relação ao tratamento os pacientes pseudofássicos a gente dá preferência realmente a vitrectomia nos pacientes fássicos com buraco atrófico caso seja superior você pode fazer um pneumático caso seja inferior tenha mais de uma rotura você pode fazer um banco escleral eu acrescentaria que também nos casos de diálise a gente também dá preferência a fazer entroflexão escleral e os pacientes que tem outras roturas não buraco atróficos a gente pode fazer a gente vai avaliar se tem o DVP ou não caso tenha DVP e seja rotura superior você pode fazer uma pneumática caso você tenha múltiplas roturas você pode fazer um banco e caso a rotura seja inferior no mesmo quadrante você também pode fazer um banco segmental ou banco supra coróide que é uma técnica também nova não é tão difundida no nosso meio mas é uma possibilidade terapêutica também era isso obrigado estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida a respeito do assunto excelente muito obrigado excelente divisão se alguém tiver alguma questão para fazer para o Epitácio faz por texto no chat e daí você fica atento para responder Epitácio tá ótimo professor inclusive no chat eu vou compartilhar esse trabalho recente da academia que eu acho bastante válido e está disponível para todos excelente de todo jeito para quem não conhece a reunião é gravada a gente pode acessar no YouTube e alguns dias vai estar no Retina USP no YouTube tá certo Epitácio isso professor então ótimo obrigado excelente excelente aula agora a gente vai para o caso clínico então vamos lá boa noite pessoal eu sou o Fernando Sumita eu sou a E3 aqui na OHC e hoje eu fiquei responsável por apresentar o caso clínico queria fazer um grande agradecimento ao doutor Alívia Conce que fez toda a documentação e segmento do caso e ao doutor Sérgio experimenteram aí pela ajuda na revisão e condução do caso o nosso caso começa no dia 14 de maio desse ano uma mulher negra de 79 anos que veio para a gente com uma queixa de baixa divisão no olho esquerdo de início súbito a sete dias essa paciente era diabética hipertensa estabagista tinha uma história de trombose venosa periférica após uma cirurgia ortopédica realizada em fevereiro desse mesmo ano tinha glaucoma de ângulo aberto a paciente estava usando varfarina 5mg por dia desde o TVP dela metformina tendo ló hidroclore de azedra e pentina e usando colírios antiglaucomatosos de exame físico essa paciente tinha cuidado visual à direita de 1 e à esquerda de conta dedos a 1,5m com essa pressão de 11 à direita e 13 à esquerda e a gente consegue ver aqui então essas retinografias da paciente a direita não tem nenhuma alteração exceto por uma redução difusa da rima a paciente tinha glaucoma e à esquerda a gente consegue ver esse achado dessa hemorragia bem extensa na mácula aqui eu mostro os cortes de OCT no olho direito a gente consegue ver uma espessura de coláide de 397 micra e no olho esquerdo mostrando aquele sangramento subretiniano bem extenso a gente tem o vídeo com os cortes do olho esquerdo mostrando então as camadas retinianas e os cortes radiais também do olho esquerdo bom então frente a esse caso dessa paciente que veio com essa queixa de hemorragia e um antecedente oftalmológico ela tinha esse glaucoma tomava varfarina eu coloquei aqui ela estava com RNA de 3.6 na ocasião eu queria então perguntar qual seria a principal hipótese diagnóstica para essa paciente e a conduta frente a esse caso então ótimo 79 anos uso de anticoagulante uma pachicoroide no olho direito no olho esquerdo hemorragia subretiniana extensa então os dois o que a gente precisa discutir aqui é o que causou isso qual que é a causa mais provável como é que a gente pode chegar ao fator causal diagnóstico da causa e depois como é que a gente trataria isso para tentar melhorar a visão dessa dessa paciente alguém quer fazer algum comentário algum assistente quer comentar posso falar Sérgio fala é uma paciente que ela não tem nenhuma alteração grande de degeneração macular relacionada à idade no olho direito né e com uma hemorragia assim maciça subretiniana e também pelo que eu vi no OCT subepitial pigmentado me leva a pensar numa hipótese de polipoidal como primeira primeira hipótese nesse caso então ótimo polipoidal uma excelente hipótese alguma outra hipótese diagnóstica diagnóstica diferencial e como a gente chega à conclusão do diagnóstico da polipoidal eu acho que considerando o contexto da pacchloride do olho control lateral eu acho que o polipoidal talvez seja a principal causa da etiologia do sangramento né e poderia confirmar com uma endocionina ele tem também não é exatamente uma doença diferente mas tem essa polipoidal da periferia que é o PERC e aí na foto colorida tem essa lesão não sei se é hemorragia mas parece uma lesão elevada temporal não sei se o 100 começou aí acabou descendo para para o polo posterior mas acho que seria uma outra hipótese diagnóstica enfim acho que com a histórica de uso de varfari com o histórico clínico dela não é para se pensar mas macroneurismos também seria uma possibilidade melanoma de coróis mas eu ficaria como todos aí com o polipoidal só acrescentaria esse PERC polipoidal essa lesão periférica que dá hemorragia Sérgio Oi quem pediu Pedro pode falar só exercitando aqui a hipótese diagnóstica obviamente não é o caso aqui mas a gente sempre tem que lembrar de trauma sempre tem a possibilidade de um trauma da hemorragia do polo posterior uma rotura de coróide a gente poderia ver um quadro parecido mas seria que a história do trauma isso é importante e ocasionalmente num paciente com estrias angioides a gente poderia ver um quadro de hemorragia também no polo posterior excelente então acho que a gente tem uma boa um bom diagnóstico diferencial a primeira hipótese polipoidal que ela tem uma espessura de coróide maior mesmo a hemorragia como o moro chama atenção a hemorragia é uma hemorragia central então se fosse uma hemorragia periférica com exudação a gente poderia pensar nesse quadro hemorrágico exudativo periférico um diagnóstico diferencial talvez para pacientes tenham isso mais periférico macronerismo material a gente discutiu uma ou duas semanas atrás duas semanas atrás a gente discutiu que seria importante um diagnóstico diferencial trauma como o Pedro levantou a hipótese teria história não teria porque esconder a história teriam outros concomitantes talvez inflamação do segmento anterior e fêmeas etc e estrangiode a gente veria no olho contralateral também mas faz parte de todas essas patologias e DMR exudativa sem ser a forma polipoidal também causaria sangramento e aqui é evidente como a gente está suspeitando a polipoidal a endocyanina ajudaria muito a fazer o diagnóstico vocês não comentaram o tratamento né essa lesão que tem temporal não é na periferia isso é um artefato ou é uma hemorragia isso tem na extrema periferia eu você 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 viu essa lesão sumitar não é é artefato professor até ali tinha sugerido tirar mas é artefato que o turma essa na região temporal isso 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 é artefato mesmo tá bom obrigado quando a gente examina essa paciente no ambulatório a gente vê que não tem nenhuma alteração periférica agora eu entendi porque você falou isso então você poderia mas aqui é um artefato quem quer falar Leandro Leandro pode falar depois eu falo não então é o seguinte é uma paciente que tem uma história de hemorragia maciça que tá pegando toda a região macular essa paciente tem uma baixa divisão súbita era o melhor olho dessa paciente então eu acho que as hipóteses diagnósticas que foram feitas sobretudo de polipoidal macroneurismo eventualmente um tumor mas que a gente já consegue ver que não é pela pacicoroide que a gente vê do outro lado fica mais com uma polipoidal e eu acho que essa hemorragia subretiniana tem que ser tem que ser movida né e essa hemorragia a gente pode cogitar uma cirurgia ou então eventualmente tentar fazer um uma pneumatic displacement né você injetar uma bolha de gás e ver e ver se essa mobilização acho que é importante e isso além do antiangiogênico e além de confirmar os pólipos com a endocianina eu acho que isso é bastante válido eu faria isso eu mobilizaria eventualmente com cirurgia ou com uma bolha de gás e eu acho que uma endocianina no caso poderia ajudar pra gente ver os pólipos onde eles estão e Leandro uma hemorragia que a pessoa tem há 12 dias e usa anticoagulante você acha que esse coágulo por isso pelo uso do anticoagulante estaria liquefeito então a gente poderia só injetar gás eu acho que o anticoagulante ele tem duas duas ações primeiro ele fez muitas vezes sangrar mais né e eventualmente o coágulo ele pode realmente tá tá mais liquefeito e já com com 14 dias a gente consegue mobilizar mais mas eventualmente só com uma bolha de gás é uma senhora que tem perto de 80 anos não é tão simples de levar e pra ter uma efetividade cirúrgica você teria que levar essa pessoa usando o anticoagulante quase que imediatamente pra mesa que tá próximo de duas semanas então considerando o anticoagulante considerando isso eu acho que é uma boa opção a bolha de gás porque eu acho que ela realmente ajudaria a mobilizar mais eu acho que o coágulo não deve estar tão fixo tão formado e o que a gente quer é tirar da fóvia liberar a fóvia isso concordo tem alguém que discorda vamos falar de uma pergunta posso fazer uma uma pergunta aparentemente esse sangue ele já não escorreu em parte já não tem um nível ali inferior tem um nível inferior será que o que podia deslocar já não deslocou eu acho que é válido uma tentativa do deslocamento pneumático mas eu tenho a impressão que o que tinha que deslocar deslocou pelo que eu vejo aqui embaixo para isso Pedro o OCT eu acho que o OCT ajuda a gente na abordagem assim olhando a paciente ela tinha um hematoma bem extenso ainda no polo posterior e o OCT mostrava uma quantidade bem grande de líquido embaixo da fóvia então talvez já tivesse um nível mas ainda havia bastante líquido de aparência hemorrágica lá na fóvia visto pelo OCT talvez voltando o OCT consiga ver essa parte Pedro eu também acho que talvez essa quantidade de sangue que drenou para baixo a gente poderia passar um OCT lá embaixo ver a localização dessa se é subretiniana mas isso não quer dizer que você não tem uma liquefação e com esse restante de sangue na fóvia que é o que a gente quer deslocar não se desloque com uma pneumática com compressão teve um deslocamento espontâneo inferior concordo mas isso não quer dizer que você tem uma liquefação e com a pressão você não consiga fazer isso ainda levando em consideração que essa paciente teria uma morbidade cirúrgica maior na cirurgia por causa da anticoagulação eu acho que a gente poderia fazer inicialmente esse teste com uma bolha de gás e eventualmente ir para a cirurgia caso a gente não consiga deslocar Sérgio Oi John é você? É, sou eu não tem também bastante hemorragia sub-epitélio pigmentar também será que ela vai conseguir se posicionar? porque a bolha que você vai colocar aqui é uma bolha pequena você só vai injetar vai fazer com vai pôr o que? 0,3 ml não vai dar para pôr mais a gente já está 0,3 e esse 0,3 de dois dias está 1,2 ml é bastante mas não sei se ela vai se posicionar para isso tem que ver sumir ela vai ela fica de bruxa é gorda é magra ela tem ela tinha uma certa dificuldade de locomoção sim eu já tive experiência só injetando gás e não não foi das melhores tá eu acho que o melhor seria mesmo se tivesse que fazer cirúrgico mas aqui eu não sei se eu me preocuparia com o fato que ela está anticoagulada porque aqui se você ver na retinografia ela coagulou ela coagulou então não é que ela não está coagulando ela demora mais um outro problema John é disponibilidade de sala cirúrgica isso eu sei só estou falando só comentando do ponto de vista discussão e o RNI dela é 3.6 então ela está bastante anticoagulada então um cuidado interessante extra no caso específico dessa paciente uma coisa que geralmente a gente se preocupa tanto em relação a pressão intraocular que aumenta a conjeção de gás aqui na foto parece uma escavação muito grande talvez eu tivesse um cuidado extra seja com paracentese manitol diamox enfim tem um cuidado a mais que em geral a gente não tem tanto quando faz injeção de gás ela é pseudofásica? é fásica? porque sendo pseudofásica é muito mais fácil a gente fazer a paracentese pacientes fásicos ficou um pouquinho mais difícil a gente conseguir uma drenagem da câmara interior grande para reduzir a pressão como o moro está chamando a atenção para ser uma paciente com glaucoma de todo jeito eu acho que todas as considerações que a gente fez André pode falar só queria fazer um outro comentário dentro do que o Pedro comentou sobre uma eventual dificuldade de deslocamento desse coágulo após 12 dias primeiro eu acho que teria que explicar para a paciente que o prognóstico visual talvez seja tão bom com 12 dias mas eu acho válido como o Leandro comentou sobre a pneumática e um ponto que eu acho que valeria a pena associar seria o TPA eu quero você vem para mim desculpa eu não quero eu vou do favor o segundo André o John desliga seu áudio porque não dá para ouvir a gente ouviu o André por favor desculpa podivide o pudim né André você pode repetir que não dá para ouvir ah sim não eu só comentei que pensando um pouco nessa linha que o Pedro comentou sobre uma dificuldade de mobilização do coágulo após 12 dias eu acho que de repente poderia se considerar associar um TPA na cavidade vítrea junto com a injeção do gás talvez pensando uma maior mobilidade de deslocamento da hemorragia né e eu acho que é importante reforçar também com a paciente prognóstico visual que talvez não seja tão bom aí com 12 dias mas eu acho válido a abordagem mesmo assim perfeito posso fazer um comentário Pimentel pode Max um comentário meio extemporâneo agora porque a discussão já andou mais pra frente mas ainda é a respeito de diagnóstico mas pra treino dos residentes e dos fellows como é uma pac-coróide eu não deixaria de pensar também em neovasculopatia pac-coróide não acho que seja porque essa hemorragia é muito grande mas em compensação ela também usa barfarina e portanto isso pode fazer com que uma neovasculopatia tenha uma hemorragia desse tamanho agora ela é uma senhora negra com um quadro desse daí eu concordo que polipoidal é a principal hipótese só só a nível de raciocínio de treinamento acho que vale a pena pensar em outras coisas também tá bom ótimo mas a neovasculopatia pac-coróide eu não vejo nenhuma descrição de uma hemorragia desse tipo ela é mais exuda sangrar é incomum mas eu acho que inclui o diagnóstico diferencial é mas é que como tem o anticoagulante a gente sempre muda tudo mas não espero espero achar um pólipo ponto então então assim o diagnóstico a gente vai fazer endocenina agora o Fernando vai mostrar o segmento então vamos ver como é que foi feito isso então vamos lá o que foi feito nessa paciente na verdade a gente injetou realmente o C3F8 3ml foi feito a paracentese da câmara anterior dessa paciente logo após o procedimento e cinco dias depois a gente também injetou o anti-VGF o bevacizumag nessa paciente a gente conseguiu a endocenina verde mais pra frente aqui a gente tem um acompanhamento no sétimo pós-operatório a gente consegue ver a bolha de gás lá dentro os cortes do OCT mostrando que parece ter diminuído sim a hemorragia a gente começa conseguir ver talvez um décimo polegar aqui mais cortes do OCT da paciente e aqui a endocenina mostrando a gente tem os tempos aqui mostrando que a gente tem esse ponto de perfluorescência que já começa antes mesmo dos três minutos mantido ao longo do exame e aqui a comparação entre as fases mais precoces para intermediárias até as fases mais tardias do exame mostrando esse ponto central de perfluorescência ali o Leandro você quer comentar a evolução com o gás e se ele foi eficaz ou não para diminuir essa hemorragia a endocenina a gente vê vários pólipos uma rede capilar ramificada discreta que é difícil de ver um pouquinho mais difícil mas eu acho que a diagnóstica de polipoidal é evidente como tem bastante sangue eu acho que acaba até diminuindo a intensidade do sinal mas mesmo assim a endocenina consegue penetrar e mostrar para a gente lá eu acho que são quatro pólipos que ela tem no OCT o que parece é que o que ficou na região polvial foi o sangue sub-EPR o sangue sub-retiniano ele se mobilizou talvez se tivesse um OCT pré e pós a gente poderia ter essa noção melhor eu entendo que o Pedro disse do coágulo já ter até um nível mas eu acho que houve uma mobilização maior e o que acabou ficando praticamente foi o sub-EPR então eu acho que é o que a gente conseguia fazer por essa paciente e agora ao meu ver ela tem que fazer o uso de antiangiogênico por diversos meses aí seguidos até a gente ter estabilidade do quadro e vamos ver como que vai ficar estabilizar a visão dela algum outro comentário da evolução exatamente Leandro então o fator que talvez a gente discuta na evolução é quais pacientes com polipoidal podem ter essa perda sub-retinivisal por essas hemorragias maciças então quanto maior o número de pólipos maior o risco de ter essas hemorragias e outra descrição de estudos é pólipos pulsáteis então nessas duas condições eu acho que a gente pode no caso de uma paciente com esse risco se você vê antecipadamente antes da hemorragia a gente pode considerar um tratamento talvez com PDT associado antiangiogênico talvez antes de ter sangramento isso não tem nenhum estudo evidenciando isso mas eu já vi alguns pacientes e todos vocês já devem ter visto que abre um quadro com sangramento assim então como é que a gente poderia prevenir um sangramento nesse se a gente tivesse suspeitado se a gente tivesse feito um OCT e tivesse o diagnóstico de uma croidopatia polipoidal mas acho que o principal é o anticoagulação não é? quer dizer se tivesse visto que ela tinha lesão polipoidal tivesse esse descontrole do NR enfim da coagulação podia se conversar com o clínico qual que os prós e contras e deixar ela menos anticoagulada no fundo acho que o principal fato disso nessa paciente enfim ela talvez tivesse sangrado com a lesão polipoidal mas talvez não nessa monta a gente ela sangrou tanto porque estava medicada então mas Mauro tem uma descrição grande na literatura dessas hemorragias e eu já acompanhei pacientes assim não anticoagulados e com hemorragias maciças com cloridopatia polipoidal sim você pode ter mas eu não conheço nenhum trabalho que diga se você tendo anticoagulação se vai ser mais ou menos assim imaginando a plausibilidade biológica provavelmente o anticoagulante faz uma diferença grande aí nesse caso não? faz faz mas eu acho que ela poderia sangrar mesmo sem o anticoagulante agora imagina uma paciente que tem anticoagulante você faria alguma coisa Mauro se tivesse vários pólipos um cacho de uva de pólipo na região macular sem manifestação clínica paciente com visão normal qual que seria a sua conduta num paciente assim? como a gente viu que ela sangrou a gente tentaria impedir sangramento o problema é a gente escolher esses pacientes de risco é muito difícil não tem trabalho disso na literatura a gente não tem no fundo depende todas as formas de tratamento envolvem algum risco então sem ter um protocolo sem ter guidelines melhores se a paciente tem uns pólipos o pulsarte eu fico preocupado mas só pelo número de pólipos eu não faria nenhum tratamento os tratamentos que me envolveriam seja fotocoagulação PDT ou anti-BGF eu acho que não usaria a mão de nenhum deles torceria para o paciente não ter nada evitaria ao máximo as possibilidades de ela ter sangramentos maiores em especial nessa paciente conversaria com o clínico cardio-neurologista para ver se corrigia usaria menos antifagulante possível quer dizer tratamento clínico não tratamento ocular certo? sim alguma outra questão? só uma adenda aqui eu já tive oportunidade de acompanhar um paciente especial bilateral e na época do PDT e teve hemorragia maciça nos dois olhos mas antes que tivesse no segundo olho a gente resolveu fazer PDT desses pólipos e assim mesmo teve um sangramento eu acho que aqui não só a barfarina mas também problema hipertensão arterial eu acho que não tem muito o que fazer não tem como saber qual é o paciente que vai ou não sangrar você sabe por exemplo na quarentena é mais frequente dia sangrado então algum outro comentário ou não? a única coisa que eu comentaria é que concordo com o Mauro no paciente de boa visão fazer PDT que a única coisa no pólipos foviais a única coisa que a gente poderia fazer seria PDT mas no paciente de visão normal antes do sangramento eu também teria medo do efeito colateral sem que a gente tivesse um protocolo de saber qual o risco e a gente nunca vai saber isso porque não tem um número suficiente de pacientes acompanhados longitudinalmente para determinar qual a porcentagem de risco de sangrar frente ao risco de ter alguma isquemia macular com PDT então mesmo que eu visse o pólipos pulsando eu também teria observado só agora só estendendo um pouco a discussão rapidamente e fazendo o eco com a aula de DR que foi ótima é muito interessante se a paciente descobrisse que a paciente tem os pólipos no outro olho quer dizer se o paciente já teve um sangramento dessa monta num olho tem lesões polipoidais no outro olho assim como o DR que a gente às vezes é mais agressivo com lesões predisponentes tendo tido DR no outro olho talvez aí sim eu tentasse pensasse um pouco mais seriamente em algum tipo de tratamento preventivo mas supondo que não tenha sangrado nenhum dos dois olhos realmente só acompanharia então Mauro é isso que eu tava falando eu acompanhei um paciente que tinha bilateral e ele sangrou num olho tá e nós fazíamos o PDT isso não tinha anti-VGF naquela época só PDT e fazia fluência total e aí nós vimos que ele tinha pólipo no outro olho e fizemos nesse olho e ele sangrou nesse olho com fluência total e tudo e o VGF a gente não sabe se ele inibe o sangramento no fundo a gente não tem certeza se a gente veja a terapia com anti-VGF a gente não tem certeza se ela evita que o pólipo sangue na verdade ele reduz a atividade do pólipo ele pode regredir o pólipo e reduzir a atividade exudativa do pólipo mas não necessariamente reduzir sangramento deve diminuir a quantidade de sangramento por reduzir o número de pólipos mas é uma questão que a gente vê esses casos e não consegue prevenir essas lesões então é interessante vocês falarem para a gente ver independente da quantidade de pólipo independente do pólipo pulsar ou não uma paciente com visão normal é difícil a gente fazer algum procedimento a gente só vai agir quando ele sangrou e sangrou talvez a gente tenha uma sequela permanente como essa paciente vai ter então a gente não pode ser achados no OCT que seria um exame não invasivo e de repente buscar marcadores de risco mas difícil fazer um estudo nesse sentido mas eu acho que como é um risco enorme de perda visual e com uma sequela grande eu gostaria de ter mais trabalhos de mais literatura para guiar a gente em casos como esse e a gente não tem eu sei que tem descrito esses pulsáteis mas eu pergunto como é que a gente vê isso só durante a endocyanina a gente vê pulsar porque na biomicroscopia você não vai ver pulsar então se você tiver se você conseguir ver o pólipo na biomicroscopia eventualmente até você pode ver ele pulsar tem alguns pólipos que você consegue ver mas em geral é muito difícil é muito difícil tanto é que você está fazendo endocyanina não nesse caso mas a gente sempre faz quando entra no diagnóstico diferencial vasculopatia polipoidal a gente faz endocyanina eu na bio eu nunca consegui ver um pólipo eu a gente vê pólipo não é comum mas pólipo pulsando é muito difícil mesmo agora só para mostrar que a gente não essa prevenção dessa hemorragia que é um risco de perda visual severo irreversível como essa paciente vai ter a gente não consegue evitar ainda bem que esses pacientes que sangram dessa forma é uma minoria mas vários desses pacientes com polipoidal podem sangrar sim e a gente só trata a consequência a gente não consegue prevenir uma doença que é bastante comum isso é 50% das manifestações de neovascularização tipo 1 na Ásia entendeu? então deve ter muitos pacientes iguais a isso e a gente para decidir em prevenção também nós precisamos saber quantas pessoas não estão andando por aí com pólipos na coróide e que a gente nem sabe e não fica sabendo porque nós só vamos saber aqueles que tiveram hemorragia e que fizeram endocianina pode ser que tenha muita gente com pólipos assintomáticos que vão morrer sem nunca ter nada e que não precisaram de tratamento portanto não foram tratados vamos fazer a revisão senão a gente está passando muito do tempo aqui acho que todo mundo comentou depois a gente pode comentar mais Sumita você faz a revisão? vamos lá então vamos fazer a revisão a gente focou mais em hemorragia subretiniana e vou dar uma leve pincelada em polipoidal a gente lembrar os critérios diagnósticos de polipoidal que já foram publicados lá no Everest a gente tem um foco hiperflorescente na endocianina verde que aparece até os 6 minutos junto com os itens abaixo que no nosso paciente a gente tinha então a hemorragia submacular coloquei aqui a nossa imagem pra gente lembrar esse pólipo essa imagem hiperflorescente ela já aparecia ali com 2 minutos e 20 do exame tá certo aí essa grande discussão que fica a gente sabe quem tem polipoidal mas a gente não sabe quem vai sangrar aí fica a grande pergunta quem são esses pacientes que estão tem um risco maior de sangrar esse estudo aqui foi o Dr. Sérgio que me mandou inclusive foi publicado agora em 2018 já tem 2 anos ele avalia justamente isso ele tem um estudo retrospectivo com um EN de 223 pacientes analisando características desses pacientes antes e depois de sangrarem e comparando com pacientes que não sangram a gente tem de estatisticamente significativo são esses 5 que eu sublinhei então espessura fluvial central maior é um fator de risco pro sangramento na polipoidal bem como os pólipos em cluster que são aqueles pólipos agrupados esses dois eles induzem ao maior risco de sangramento ao passo que os fatores de proteção são os pólipos grandes um pólipo com mais de 200 micra a progressão desses pólipos a regressão perdão desses pólipos ao pós-tratamento e o que eles viram aqui com relação ao tratamento o que foi mais eficaz em reduzir a chance de sangrar foi o tratamento de PDT com anti-VGF apesar de não ter uma significância estatística tão grande então a gente tem esse grupo aqui que foi o que menos os pacientes submetidos a terapia dupla de PDT com anti-VGF foram os que menos tiveram incidência de sangramento aqui a gente consegue ver as imagens do que seria aqueles pólipos em cluster os pólipos agrupados a gente consegue ver aqui na imagem A bem definido foi feito PDT esses pólipos se agrediram mas acabaram sangrando mesmo assim e nessa imagem central a gente consegue ver dois pólipos esses não são não entram naquela classificação de pólipos agrupados a gente consegue ver a diferença bem nítida entre os dois agora falando um pouquinho sobre tratamento o tratamento da hemorragia submacular subretiniana ele é dividido em dois grandes pilates o primeiro se o deslocamento pneumático que foi o que a gente fez fazer o GASP e o segundo seria vitrectomia eu coloquei aqui o PDT como tratamento de hemorragia submacular só para citar que ele já foi usado mas todos os estudos falam que ele não é mais utilizado de qualquer forma eu deixei ele citado com relação ao deslocamento pneumático ele pode ser feito com dois gases seja o C3F8 na quantidade de 0,3 ml ou o SF6 com 0,5 ml e aí vem a história que inclusive foi discutida na discussão associar o TPA ou não a esse deslocamento pneumático seria feito seria um TPA intravitro e esse estudo já lá em 2009 já mostrava que existia sim um benefício em se associar à pneumática o TPA intravitro mas não são todos os pacientes tem pacientes que não se beneficiam desse TPA alguns eles ficam só com benefícios só com gás qual que é esse esse divisor na verdade a gente sabe que o grande divisor de águas é o número de tempo entre o início dos sintomas da hemorragia até o tempo de tratamento os pacientes que tem o tratamento já com antes de 14 dias até 14 dias esses não necessariamente se beneficiam do TPA agora aquelas hemorragias que chegam pra gente já com duas semanas de evolução nessa sim a evidência de que a gente já deve começar com o TPA juntamente com o gás o que faz todo sentido pensar porque esse sangramento ele já é um pouco mais antigo então ele não está tão liquefeito agora nesses sangramentos até os 14 dias existe o mais salvo que são aqueles que chegam pra gente com até 3 dias de sintoma nesses pacientes existe uma preferência de não se fazer o TPA por quê a ideia é que o sangramento ainda está muito recente então a chance de acontecer um ressangramento se você injetar um TPA em travito é muito grande então ficaria mais ou menos essa divisão até o terceiro dia seria só o gás o terceiro até o décimo quarto dia varia primeiramente o gás e reavaliaria-se esse paciente em 1 a 3 dias caso não houvesse nenhum deslocamento dessa hemorragia aí sim estaria indicado o TPA em travito e aqueles pacientes que chegam pra gente já com 14 dias ou mais eles já devem ser acoluzidos com o gás juntamente com o TPA outra coisa que a gente pode usar é o anti-VGF e a gente tem esse estudo aqui comparou o gás com o TPA com e sem o anti-VGF que a gente conseguiu ver pelo estudo é que a média de acuidade visual após 7 meses desses pacientes que recebiam o bevoacizumab o anti-VGF era melhor do que aqueles que não recebiam com diferença estatística o artigo traz até um exemplo pra gente aqui na primeira linha um paciente que não recebeu o anti-VGF na segunda linha um paciente que inicialmente tinha uma hemorragia muito similar a do primeiro paciente e recebeu o anti-VGF ao final de 7 meses o paciente da primeira linha tinha acuidade visual de 0,1 e o da segunda linha tinha acuidade visual de 0,25 e aí indo agora pro segundo grande pilar do tratamento que seria a vitrectomia posterior eu também citei aqui mas não são cirurgias mas realizava a translocação macular e o PET-GPR devido às complicações de futebol de TPR e tudo mais pode ser feita a vitrectomia com TPA subretiniano e remoção do coágulo mas também a segunda preferência o que mais é feito hoje em dia é o TPA subretiniano pode-se injetar inclusive gás subretiniano faz essa troca e não se remove esse coágulo não espero a própria gravidade fazer o efeito fazer seu efeito pra deslocar esse coágulo então esse estudo era bem legal ele tem esse desenho bem didático então a gente tem hemorragia injeta-se o TPA pode ser feito juntamente com antivgf e juntamente com gás subretiniano a tendência é que isso liquefaça esse coágulo e aí depois quando o paciente assume o TPA o gás juntamente com TPA eles ajudam esse coágulo a se desfazer e empurrar o coágulo pra baixo de forma que ele saia do centro da mácula e permite uma visão melhor aqui a gente tem evidência bastante evidência de que a vitrectomia é sim uma cirurgia que traz melhora da acuidade visual esse estudo que é recente 2019 apesar de ser retrospectivo e ter um N pequeno como a Dra. Cleide falou são poucos esses pacientes que se aprendem com essa hemorragia então a gente conseguiu ver que a vitrectomia ela foi sim eficaz em reduzir em melhorar a acuidade visual desses pacientes principalmente com um mês e depois desse primeiro mês a acuidade visual ela tende a piorar um pouco mas ainda assim ela é melhor do que aquela de entrar novamente a gente tem aqui um outro estudo mostrando que existe sim uma melhora da acuidade visual desses pacientes esse estudo ele misturou em um mesmo grupo pacientes que recebiam gás e vitrectomia e aí juntou no mesmo grupo e viu os outcomes desse grupo novamente a mesma coisa um mês esses pacientes ele melhora bem a visão depois eles tem até uma leve pior mas ainda assim é melhor do que se não fosse feito nada o N desse estudo já é um pouquinho maior de 99 apesar de ele também ser retrospectivo e aí fica a nossa grande dúvida eu falei aqui de pneumática e falei de vitrectomia a dúvida é quando que eu faço cada uma delas qual é melhor existe superioridade de uma com relação a outra a gente tem esse estudo de 2017 que também tem um N relativamente pequeno retrospectivo também e ele tentou responder justamente essa pergunta existe superioridade de um procedimento em relação ao outro o que ele mediu foi a acuidade visual nos dois grupos e o que ele viu é que se a gente for ver essa barra mais escura que é os pacientes submetidos a pneumática eles ao final de um ano eles tendem a ter uma acuidade visual maior então provavelmente é um procedimento melhor no que ganja acuidade visual nesses pacientes porém chama a atenção de vocês para esse prevalor aqui de ponto 19 então não tem uma significância estatística não dá para a gente ter a certeza é só uma sugestão desse estudo agora esse outro estudo também tentou comparar as duas técnicas também tem um número pequeno de 24 porém ele é prospectivo randomizado ele comparou principalmente os resultados anatômicos o que ele achou foi que na verdade os dois procedimentos eles são equivalentes não tem diferença estatística entre eles no que tange a resultado anatômico então aqui eles colocam o exemplo de um paciente que foi submetido a gás com TPA intravitro e também antivgf e no final de 12 semanas 3 meses melhorou a hemorragia e a acuidade visual um exemplo semelhante também de um paciente que foi submetido a vitrectomia agora também teve uma melhora significativa aqui também outro sub o Dr. Sérgio me mandou com relação a hemorragia submacular todas as suas etiologias relacionadas a DMRI seja DMRI típica polipoidal ou RAP quais são as que tem os que tem o melhor e quais são os que tem o pior prognóstico com relação a acuidade visual que a gente pode dizer que os pacientes que tem polipoidal eles tem um melhor prognóstico em termos de acuidade visual final comparando com aqueles que tem DMRI típica e principalmente se comparar aos pacientes que tem RAP os pacientes que tem RAP são os que tem o pior prognóstico em relação a acuidade visual final quando eles sangram bom acho que era isso a revisão era isso posso falar posso perguntar uma coisa já que acho que está bem discutido mas em virtude do paciente ser anticoagulado e ter glaucoma e ter a possibilidade de fazer três procedimentos no olho que é a injeção de antiangiogênico a injeção de gás e a injeção de TPA alguém optaria por fazer em três tempos diferentes por causa do glaucoma como foi colocado pelo Mauro ou faz tudo num ato só e só lembrar que o ACTA que o pessoal não comentou lembrar que o fluxo do pólipo ele é baixo então é difícil da gente conseguir visualizar o pólipo pelo ACTA mas voltando à pergunta do tratamento alguém faria em tempos diferentes ou faria no mesmo tempo eu acho que o TPA e o GASTA tem que fazer na mesma situação se você resolver usar o TPA certo porque os dois agem de uma forma combinada eu faria o antigeogênico você vai injetar 0, 0, 5 no mesmo tempo eu só tomaria cuidado com a paracentese insistiria em fazer a paracentese talvez fizesse a paracentese antes de fazer a injeção faria a injeção para não ficar muito tempo com o olho hipertenso depois perderia um tempo grande mantendo a paracentese para diminuir voltar essa pressão normal o mais rápido possível em geral nessa idade os pacientes são operados de catarata então em pseudofásicos é muito mais fácil você fazer a paracentese você consegue tirar um volume maior do que em pacientes fásticos às vezes em pacientes fásticos é difícil você conseguir tirar um volume maior então idealmente você já está na sala para fazer o procedimento o ideal é você injetar os três na mesma hora apesar de a paciente ter um glaucoma avançado entendeu eu tentaria injetar os três num procedimento só para evitar um segundo procedimento para isso tomando o maior cuidado possível para tentar tornar esse outro com uma pressão normal fazendo as paracentese entendeu fazer uma pergunta é melhor a gente seguir pode deixar porque a gente está avançado alguma coisa que a gente não falou muito importante é só o seguinte quando você tem hemorragia de coroide em geral depois de duas semanas que a gente tenta drenar porque está liquefeito então eu entendi que o TPA só vai funcionar depois do décimo quarto dia eu acho que não eu acho que a ideia eu acho que o Sumita falou ele inverteu a ideia entendeu depois de duas semanas e antes eu concordo se liquefaz com o tempo com o tempo tanto é que esse paciente aí já tem até nível quer dizer porque já liquefez um pouco bem lembrado depois eu vou fazer alguns comentários só porque esses trabalhos todos aí são muito difíceis de fazer você esqueceu de falar só de anti-VGF tem gente que dependendo da altura do descolamento hemorrágico da retina só faz anti-VGF e os resultados são semelhantes boa noite então meu nome é Elisa sou residente do terceiro ano do serviço vou apresentar a imagem da semana gostaria de agradecer doutor Sérgio pela escolha do caso é uma mulher nosso caso é uma mulher de 60 anos que apresentou baixa divisão no olho direito há um mês a paciente era pseudofásica e ela não tinha comorvidades conhecidas essa é a retinografia da paciente a visão do olho direito era 20 e 80 e do olho esquerdo era 20 e 20 na retinografia nós conseguimos ver lesões difusas e perpigmentadas e uma lesão macular amarelada no olho esquerdo não tinha alterações a fundoscopia na autoflu nós percebemos que essas lesões perpigmentadas eram hipoalto fluorescentes e no olho esquerdo nós conseguimos perceber algumas regiões de hipoalto principalmente próximos à arcada temporal superior e uma glasionalidade no EPR e na região temporal na ANGEL a paciente apresentava hiperfluorescência dessas lesões e no olho esquerdo também apresentava hiperfluorescência em alguns pontos principalmente na arcada temporal superior esse aqui é o OCT da paciente o corte vertical e horizontal e diante desse caso eu gostaria de abrir para a hipótese diagnóstica alguém quer fazer algum comentário desse tipo de lesão quando que ela pode aparecer e como que a gente pode ampliar o diagnóstico aqui tinha alguma doença hematológica paciente então mas você está pensando no que antes de a gente falar da condição uma síndrome para a neoplasma isso aí é o que a gente chama de leoplasmospots né isso em que condição que você vê esse é o nome temporal a fove ali várias lesões né agora ela tem uma alteração pere-discal ali né parece até está bem pigmentada parece até o melanostoma para para nervo ótico ali né tá então qual o teu diagnóstico bom eu teria dois diagnósticos melanostoma e o leoplasmospots e aí tem que entrar um diagnóstico diferencial um deles que a gente publicou foi retinopatia relacionada ao transplante né tá então como ela não foi transplantada então seria um diagnóstico diferencial certo talvez pelo uso de medicação né imunopressora poderia dar essa alteração certo mas não é a condição que é mais comum certo Pedro mas é um diagnóstico importante ela não está tomando com aplicação então segunda hipótese melanoma será que não existem quadros relacionados a melanoma como a síndrome paraneoplásica certo então a gente tem que fazer uma avaliação clínica importante nessa paciente certo então tem que procurar um tumor como o Leandro chamou atenção como o Pedro levantou mas o Leandro completou certo então uma avaliação sistêmica para procurar outros tumores certo alguma outra condição tem aquele bidump né que tem apresentação unilateral né o dump é o dump e o dump qual que é a causa dele o dump é uma síndrome que faz parte da também também então vamos procurar uma avaliação sistêmica dessa paciente e ver o que ela tem certo o paciente o paciente usou uma investigação sistêmica e essa investigação foi normal ela não tem nada sistemicamente que era a principal etiologia para a gente buscar ela fez uma avaliação sistêmica intensa e ela não tem nada essa condição exclusiva ocular o que a gente pode pensar essa é a dificuldade do caso porque vocês levantaram tudo o que desse lente mataram quer dizer isso mas ela apresenta uma lesão incomum de apresentação tá que essas lesões essas lesões melanocíticas unilaterais talvez com pequeno envolvimento no olho no outro olho já de uma forma incipiente tá de uma condição que é basicamente ocular tá mas que é uma lesão neoplásica também tá então você quer você quer continuar URPED para entrar nesse diagnóstico diferencial Sars URPED desgenesia de epitélio pigmentado da retina unilateral não porque é uma lesão mais concentrada essa essa genesia é um círculo de alteração pigmentar aqui ela tem uma alteração difusa é não mostra a CT a CT ela é mais difusa mesmo ela mostra mais as camadas mais profundas né URPED é um círculo da paciente também né então assim morfologicamente você poderia até lembrar legal é um diagnóstico que não é comum mas nessa paciente aqui não encaixa por essas alterações serem mais difusas para ter líquido subretiniano tá agora essa essa alteração da mácula lembra aquela fibrina né num paciente fibrina é num paciente que tem uma é uma central serosa aí de mais complicado alguma coisa do tipo pode ter aqueles depósitos se você aspecto amarelado aí lembra um pouco aquela aqueles depósitos de fibrina que a gente ocasionalmente vê tá mas ela ela não tem vazamento de central serosa na anjo né certo não não tem mas ela tem líquido né de qualquer maneira tem líquido mas não tem vazamento então a alteração dela deve ser de uma forma diferente da central serosa certo eu acho que o casela descreveu um negócio que era essa como é que chama considerada como é que chama uma doença linfóide benigna da coroide tá mas não é não é benigna o que ela tem John tá seria uma outra hipótese tá mas não é então ela tem uma manifestação de uma doença grave que a gente tem que fazer o diagnóstico mas o problema é que a apresentação clínica dela não é nada usual dessa patologia tá então alguém propõe algum tipo de investigação diagnóstica além da investigação sistêmica ocular é vamos ver quer ver linfoma ultrassom 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 não vai mostrar mais que o ACT e o ICG também não será um linfoma isso aí então é um linfoma uma manifestação um linfoma primário linfoma primário vitrio-retiniano e com a manifestação que não é uma manifestação comum do linfoma entendeu então Elisa vamos continuar então o paciente foi suspeitado do linfoma o paciente foi submetido a biópsia corretiniana no olho direito e nela foi enviado os linfócitos atípicos na coroide e na retina a imunossuquímica mostrou marcadores indicativos de linfoma difuso de grandes células B e nós então ficamos com o diagnóstico de linfoma primário do vitrio-retina levando a uma proliferação uveal melanocítica difusa esse diagnóstico é bastante incomum aí a Elisa vai detalhar como que você você tem essa apresentação clínica desse linfoma primário do vitrio-retina e o diagnóstico para você fechar o diagnóstico é com a biópsia de retina e coroide tá continuando só uma observação Sérgio às vezes esses pacientes com linfoma assim ocular eles às vezes têm a alteração também na conjuntiva e às vezes não necessariamente tá localizado na fenda pálpebra às vezes tá debaixo da pálpebra então se tem a suspeita de linfoma assim às vezes é sempre bom dar uma olhada na conjuntiva às vezes é um acesso mais fácil para biopsiar mas André esse é o linfoma sistêmico ela não tem nada sistêmico ela tem um linfoma primário vitrio-retiniano primário ocular primário da retina e da coroide entendeu não é sistêmico então aqueles salmopetes ela não tem o paciente quando ele tem linfoma isso daí eu não sei se alguém lembra desses números mas o paciente que tem linfoma primário do olho ele tem acho que 20% 25% de chance de ter linfoma do sistema nervoso central esse é o problema de prognóstico dos pacientes eles não perdem sua visão eles vão acabando perdendo a vida por uma alteração do sistema nervoso central e a gente tem que fazer o diagnóstico porque isso afeta primariamente o olho né tá então vamos ver evolução então a paciente ela foi submetida a ingerção entrevista de metrotrexate nos dois olhos e metrotrexate em altas doses a paciente ela evoluiu com uma diminuição desse líquido super retiniano mas a acuidade visual não teve melhora foi para 24 centos e ela continuou sendo seguida porque existe esse risco né de progressão da lesão para o sistema nervoso central então diante desse caso eu vou abrir agora na revisão de literatura tanto da proliferação melanocítica vial difusa quanto do linfoma mas focando mais no linfoma esse caso foi publicado no JAMA em 2019 e ele é o primeiro caso em que a proliferação o vial melanocítica difusa foi relacionada ao linfoma primário essa síndrome ocular é paraneoplásica uma síndrome ocular é rara normalmente ela é bilateral mas ela é assimétrica normalmente ela se associa a outros tipos de câncer principalmente ovário e pulmão mas também já foram descritos outros tipos de neoplasia causando essa síndrome ocular ela é marcada ela tem três características principais que são essas proliferações melanocíticas difusas na retina que são as suas lesões perpigmentadas com um fundo de uma lesão mais alaranjada são os pets subretinianos que são também multivocais e eles apresentam uma hiperfluorescência precoce nesses pacientes também um rápido desenvolvimento de catarata que nessa paciente não foi observado porque ela já tinha sido submetida a faca a patogênese dessa dessa condição ela ainda é incerta acredita-se que exista um anticorpo GG que circule no sangue desses pacientes e leve a proliferação de melanócitos e com isso todas as alterações que a gente encontra falando um pouquinho mais do linfoma primário de vitreo e retina ele também é uma condição rara ele representa apenas um a três por cento de todos os tumores oculares ele faz parte de um espectro do linfoma do sistema nervoso central e como como já comentado cerca de 30 a 60 por cento dos pacientes que são diagnosticados com essa condição eles já apresentam lesão no sistema nervoso central no momento do diagnóstico e quase 90 por cento deles eles vão desenvolver essa lesão no sistema nervoso central no segmento então é muito importante o diagnóstico precoce porque a partir do momento que essa lesão se dissemina para o sistema nervoso central o prognóstico é muito pior ainda não se sabe a patogênese certa e como essas células do linfoma elas invadem a retina mas acredita que seja as hipóteses são que sejam pelos vasos retinianos ou pela coroide ou pelo nervo lúdico a apresentação clínica do linfoma ele é característicamente bilateral mas ele pode ter uma apresentação assinétrica acomete principalmente pessoas de meia-idade e imunocomprometidos e nesses pacientes é importante investigar não apenas as questões oftalmológicas mas também pesquisar se houve alguma mudança de comportamento se o paciente apresenta alguma questão neurológica porque a disseminação para o sistema nervoso central ela é comum e um dos principais sítios de acometimento é o óbvio frontal então o paciente pode apresentar algumas mudanças de comportamento que vão ajudar a gente a encontrar esse diagnóstico mais cedo é difícil fazer o diagnóstico dessa condição primeiro por ser muito raro e segundo por ter uma apresentação clínica extremamente variável então ela muitas vezes ela se apresenta como uma síndrome mascarada ela simula um quadro de oveite ela pode apresentar precipitados ceráticos com formato de estrelas como acontece na oveite por fux pode apresentar uma classificação rápida do cristalino pode se apresentar com vasculite então tem uma apresentação muito diversa é preciso ter um nível de suspensão alto para colocar isso no diagnóstico diferencial mas é muito importante naqueles pacientes em que você tem uma vitreite periférica uma oveite intermediária recorrente que responde só parcialmente com o uso de corticóide que a acuidade visual ela está comprometida mas ela não está comprometida no nível que você encontra essa vitreite aquele paciente que tem um vitreite mas não tem ademomacular não tem dor é preciso suspeitar dessa condição no fundo do olho os infiltrados pelo linfoma eles vão se apresentar como lesões mais cremosas amareladas subretinianas na autoflorescência as lesões do infiltrado elas vão ser hiperalto só que em algumas regiões em que o EPR já sofreu elas podem ter hipoalto também na angioflorescência ele tem um aspecto bem característico de pele de leopardo então tem essas regiões que são hipoalto e hipoflorescentes com regiões hiperflorescentes outros achados como eu disse que pode ter uma apresentação bem variada pode ser enferma pode ter uma reação de câmara tanto leve quanto uma reação severa ela pode pulsar também com um quadro de oclusão um caso de descolamento seroso pode acometer também o nervo óptico então o espectro de apresentação ele é muito diverso é preciso ficar atento principalmente à história clínica e a esses achados diante disso o OCT tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante no diagnóstico precoce dessa condição então no OCT nós conseguimos ver alguns achados que são bastante sugestivos do linfoma principalmente quando você tem essas irregularidades na linha do EPR como a gente consegue ver em quase todas as fotos infiltrados tanto na retina interna quanto na retina externa você pode observar infiltrados abaixo do EPR pode encontrar também e às vezes isso é muito discreto e passa despercebido na nossa avaliação que são essas pequenas pontos hiperreflectivos no vítreo posterior às vezes esses sinais são bem precoces e passam despercebidos no exame é bem interessante observar essas ondulações do EPR e que esse infiltrado ele é quase que confluente aqui tem um caso bem interessante que era um paciente que se apresentou com baixa divisão no olho direito e ele na primeira coluna na primeira linha a gente consegue ver no OCT da direita que ele tinha um infiltrado na retina externa uma irregularidade do EPR e pequenos pontos hiperreflectivos no vítreo do olho esquerdo que é o olho que não tinha baixa divisão esse paciente ele foi diagnosticado como o OVT posterior e foi tratado com corticoide o linfoma ele responde parcialmente ao corticoide e ele também tem alterações transitórias então às vezes as alterações elas aparecem e elas vão embora sem nenhum tratamento que dificulta ainda mais você estabelecer o diagnóstico desse paciente o paciente melhorou com o uso do corticoide mas no segmento ele acabou cometendo o outro olho e na última linha a gente consegue ver que o olho esquerdo está agora comprometido e que tem infiltrado na retina interna e na externa tem essa irregularidade do EPR e também tem esses pontinhos hiperreflectivos no vitril posterior focando mais no OCT que é uma coisa que a gente vai conseguir dar um diagnóstico mais precoce a gente vai conseguir reunir achados que vão ajudar a gente a chegar nisso tem seis achados que são bem comentados esses nódulos pré-EPR que a gente consegue ver na primeira imagem na imagem A eles são pequenos pontos no EPR e o EPR já começa a ficar mais ondulado na imagem B a gente consegue ver um infiltrado subretiniano confluente na imagem C tem uma infiltração dentro da retina intra e subretiniana na imagem D essa ondulação do EPR ela fica bem demarcada na imagem E a gente consegue ver esses pontos hiperreflectivos no vitril posterior e isso essas imagens elas tem que estar bem na cabeça para quando aparecer a gente conseguir pensar porque o diagnóstico ele é realmente muito difícil é importante diferenciar o linfoma primário da retina e do vitril do linfoma da coroide porque o linfoma primário da retina e do vitril ele tem um curso muito mais agressivo do que o linfoma da coroide o linfoma da coroide ele se apresenta como se fosse um malte ele tem um curso mais indolente enquanto o do vitril retina ele é mais agressivo e ele tem essa progressão do sistema nervoso central então uma coisa que ajuda bastante a gente é a localização do infiltrado então no OCT A e B nós conseguimos ver que o infiltrado ele fica entre o EPR e a membrana de BRU sendo que no linfoma da coroide a membrana de BRU não se separa do PR e o infiltrado fica abaixo então essa diferenciação ela é muito importante tem se pesquisado cada vez mais achados ainda mais precoces e os achados das colunas verticais e perclectivas eles são achados que vão acontecer assim muito antes dos outros e às vezes ele é difícil de conseguir de conseguir evidenciar porque normalmente ele não aparece no OCT que nós fazemos normalmente do polo posterior então essas lesões elas aparecem um pouquinho mais temporal a mácula então quando você passa o OCT nessa região você consegue perceber que existem colunas verticais com uma hiperreflectividade que pode tanto se assemelhar à hiperintestidade do EPR quanto na camada de células ganglionares e elas parecem ligar o EPR aos vasos porque ela é muito mais comum nas regiões das arcadas vasculares essas lesões elas não são observadas na retinografia e elas não são estacionárias elas vão mudando com o tempo e isso ela pode desaparecer tanto levando a uma perda focal dos fotorreceptores como ela pode desaparecer e aí vão acontecer os depósitos do EPR então não se sabe ainda o que são essas colunas verticais mas acredita-se que pode haver algum tipo de comunicação dos vasos com a região do EPR e que seja por ali que as células do linfoma cheguem à retina em relação ao diagnóstico como o professor comentou o diagnóstico é baseado no estudo estopatológico ou citológico em que você tem a demonstração desses linfócitos atípicos e a realização da imunohistoquímica que vai guiar para qual tipo de células estão causando esse linfoma é importante se atentar para a obtenção desse material as células do linfoma elas são muito sensíveis então é preciso ter cuidado tanto na realização da epitrectomia para a obtenção desse material quanto no transporte elas não devem ser fixadas e o patologista tem que ser um patologista treinado porque não é fácil encontrar essas células existe um elevado número de falsos negativos por essa dificuldade e muitos desses pacientes estão usando corticoide por ser uma suspeita de uveíte e é importante suspender o corticoide para tentar aumentar a positividade do teste uma coisa que ajuda bastante na diferenciação entre uma uveíte e um linfoma é essa relação entre a interleucina 10 e a interleucina 6 a interleucina 6 ela é um marcador pró-inflamatório então ela aumenta nas uveítes sendo que a interleucina 10 ela é uma imunossupressora então ela aumenta no linfoma então quando você tem essa relação a interleucina 10 maior que a interleucina 6 isso já ajuda a gente a pensar também num caso de linfoma e aí guiar a nossa investigação diagnóstica é muito importante investigar fazer uma investigação sistêmica e também no sistema nervoso central já por conta da progressão que nós havíamos comentado e em relação ao tratamento por ser uma doença rara o tratamento é baseado em séries de casos experiências de centros é difícil ter um estudo multicêntrico controlado randomizado com esse tipo de doença mas o que nós temos de arsenal terapêutico é a quimioterapia que pode ser local com injeção entre a vida de metroxate associada ou não ao rituximab ou a radioterapia ocular e sistemicamente também metroxate com outros quimioterápicos ou radioterapia e isso vai diferenciar dependendo do tipo de linfoma a terapia local ela causa uma remissão local mais rápida mas ela não previne a recorrência e ela não previne a progressão para o sistema nervoso central sendo que a terapia sistêmica ela tem o melhor controle da doença mas como todos nós sabemos existe a bateria hematorretiniana e isso dificulta a droga chegar tanto no vítreo quanto no múmero aquoso e dificultaria então a ação dessa droga dentro do olho então o tratamento vai variar se a doença está local localizada ou não no sistema nervoso central quando a doença é apenas do olho mesmo quando a doença é apenas do olho as novas revisões elas orientam tratar sistemicamente com o paciente para evitar que a doença progrida para o sistema nervoso central então a maioria das vezes você faz a terapia sistêmica e aí você vai escolher se vai fazer a terapia local ou não baseado no quadro ocular que o paciente apresenta se ele apresenta recorrência do quadro ocular então você vai se guiar pelo paciente o tratamento local isolado é apenas em pacientes que tem contraindicação à terapia sistêmica quando o paciente já apresenta lesão no sistema nervoso central ele vai ser tratado como um paciente que apresenta linfoma do sistema nervoso central e vai utilizar o metorexate em outras doses e a decisão se vai tratar ou não o sítio ocular também vai depender se existe uma recorrência do quadro ocular se é um quadro ocular muito grave e o quão rápido você quer que ocorra a remissão das lesões oculares a radioterapia do sistema do crânio está reservada apenas para pacientes jovens antigamente era a terapia de escolha mas leva a muitos déficits neurológicos e hoje em dia tem se preferido para que a metorexate sistêmica ao invés da radioterapia o prognóstico mesmo com os avanços é ruim a sobrevida média dos pacientes é de 60 meses e a causa principal de morte é o envolvimento do sistema nervoso central os fatores de mal prognóstico é o estado do mal estado geral do paciente a idade avançada uma concentração alta de proteínas no líquor mas o que mais que o que a gente consegue mudar o que nosso papel poderia influenciar é no diagnóstico tardio então se a gente consegue identificar esses pacientes antes se a gente consegue encaminhar esses pacientes antes para um oncologista a gente consegue mudar pelo menos a sobrevida do paciente então de mensagem aqui é uma doença rara difícil de fazer diagnóstico mas é uma doença que ameaça a vida então a gente precisa conhecer é para suspeitar nos pacientes que tem um alvete recorrente em dolor que você não encontra uma causa em pacientes idosos imunocomprometidos o diagnóstico precoce ele não interfere na sobrevida do paciente apesar de não alterar tanto a mortalidade e é importante a gente reconhecer os sinais precoces para diagnosticar precocemente o nosso paciente é isso obrigada excelente a revisão que a Elisa fez de uma doença rara mas extremamente grave então é bom a gente saber as várias formas de manifestação dessa doença parabéns um comentário eu tenho uma paciente com diagnóstico desse então eu tenho uma pequena experiência em primeiro lugar que aqui desculpe as injeções entre a vitra de metotrexate o esquema delas é terrível 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 para vocês terem uma ideia no primeiro mês você faz três injeções por semana segunda, quarta e sexta e isso dá uma toxicidade na córnea ela fica com uma ceratite puntata tão, tão intensa que é como se tivesse uma baita de uma laceração na córnea é um tratamento difícil de aguentar é um tratamento que vai durar quatro, seis meses depois com injeções mensais ou a cada 15 dias outra coisa importante é que o rituximab está indicado principalmente naqueles linfomas que são CD20 positivo que tem esse marcador se não tiver esse marcador a chance de melhorar com o rituximab é bem menor e os oncologistas pelo menos quem acompanha quem acompanha a minha paciente prefere só o corticoide por via sistêmica mesmo e para finalizar o seguinte a Elisa falou muito bem que quando atinge o sistema nervoso central geralmente vai no lobo frontal e causa alterações de comportamento isso é verdade é incrível mas a pessoa fica tão diferente mas tão diferente quando está tendo o cometimento do lobo frontal que depois ela nem lembra de nada é terrível terrível é uma doença gravíssima mesmo parabéns Elisa o caso está super bem apresentado e revisado eu sou Iana eu sou residente do serviço do segundo ano e eu vou fazer a apresentação do artigo hoje eu queria agradecer ao professor Pimentel pela escolha do artigo traduzindo então o nome do artigo são fatores que afetam o desfecho anatômico e visual após cirurgia de buraco macular idiopático ele foi publicado esse ano os objetivos do estudo foram determinar os fatores preditores para recuperação visual e anatômica após a cirurgia de buraco macular idiopático além disso reavaliar a classificação de buraco macular grande o desenho do estudo foi uma coorte prospectiva de 1483 vitrectomias para buraco macular foram excluídas as vitrectomias com óleo de silicone além disso os óleos com descalamento de retina automiopia vitrectomia prévia ou história de trauma os dados do estudo foram retirados da base de dados BAVRS entre novembro de 2015 e agosto de 2018 nessa base de dados havia informações do ato cirúrgico e seguimento até quatro semanas ou até a reabsorção completa do gás que foi utilizado na cirurgia a recuperação anatômica que seria o fechamento completo sem defeitos neurosensoriais era definida pelo cirurgião já a avaliação da acuidade visual foi feita em Snelling e depois foi convertida para a escala logmar tanto o desfecho anatômico quanto o visual foram avaliados separadamente usando uma regressão logística multivariada aqui no slide tem algumas outras ferramentas estatísticas que foram utilizadas as co-variáveis escolhidas foram essas as seguintes idade gênero acuidade visual inicial duração dos sintomas tamanho do buraco macular status do vitro presença de DMRI graduação do cirurgião posição de cabeça pós-cirúrgica e o peeling completo da membrana limitante interna inicialmente eram 1527 cirurgias sendo que 44 foram excluídas 24 contra descolamento de retina 9 por alta miopia 8 tinham realizado vitrectomia prévia 1 tinha história de trauma 1 com uso de óleo de silicone restaram 1483 vitrectomias sendo que 735 eram do olho esquerdo contra 748 do olho direito 1245 cirurgias tinham sido realizadas pelos cirurgiões mais graduados e 238 pelos trainees 53 olhos tinham DMRI 12 ambliopia 23 glaucoma 44 tinham outras doenças 220 olhos tinham membrana epirretiniana 229 já tinham feito cirurgia de catrata previamente sobre o status vitro 565 tinham o vitro descolado da fóvia 151 já tinham descolamento completo 374 tinham a presença de tração vitromacular e 393 não possuem essa informação a respeito dos dados demográficos coletados a gente tinha que as mulheres eram a maioria 70% dos casos eram mulheres além disso foi encontrado que elas tinham uma idade média mais nova do que os homens no estudo então a média de idade das mulheres eram 68,9 contra 71,7 no caso dos homens e mais um achado no estudo era que a média do diâmetro linear mínimo dos buracos maculares das mulheres era maior do que dos homens 414,8 das mulheres contra 366,3 nos homens a gente consegue ver no gráfico à esquerda que seria a porcentagem de olhos versus o tamanho do buraco macular a linha pontilhada seria a feminina ela está deslocada para a direita o que indica que a média dos olhos no grupo das mulheres era maior a respeito dos dados coletados nas cirurgias sobre as cirurgias tinha uma diferença nos kits de cirurgias então foram três kits diferentes tinham 23 gauges 25 gauges 27 gauges além disso as informações a respeito do peeling 93,9% das cirurgias o peeling ocorreu de forma completa da membrana limitante interna 2% apenas de forma incompleta e 4,1% não tinham essa informação a cirurgia de faco emulsificação foi feita no mesmo ato cirúrgico em 57,4% das cirurgias e foram usados três gases diferentes o exofluoreto de enxofre o C2F6 que é o perfluoretano e o C3F8 que é o perfluopropano além disso o ar foi usado em quatro cirurgias 0,3% os dados coletados a respeito do diâmetro linear mínimo dos buracos maculares a média de tamanho foi 400,8 micrômetros ele foi encontrado maiores em mulheres como a gente havia comentado e foi encontrado que o uso do tamponante tinha uma relação com o tamanho dos buracos maculares na média deles então aqui no gráfico a gente consegue ver isso também quanto mais a direita maior seria a média do tamanho dos buracos maculares então o gás que foi usado nos maiores buracos maculares em média foi o C3F8 e o que foi usado nos menores foi o exofluoreto de enxofre a respeito das complicações cirúrgicas a ruptura de retina aconteceu em 15,8% das cirurgias o toque no cristalino em 0,7% e 2% das cirurgias tiveram outras complicações nos resultados encontrados a respeito do desfecho anatômico houveram 1.253 cirurgias com desfecho conhecido e destas 95,7% obtiveram fechamento completo do buraco macular o principal preditor encontrado foi realmente o tamanho do buraco macular então a gente consegue ver aqui está discriminado que para os buracos que tinham menos de 400 micrômetros a falha no fechamento ocorreu apenas em 1,1% já nos buracos de 500 a 599 micrômetros essa falha já subiu para 10,5% essa tabela esse gráfico aqui demonstra bem isso a gente consegue ver as taxas de diâmetros de buracos maculares aqui de 50 em 50 micrômetros e aí a gente consegue ver que nesses destacados que seria de 499 quando passa para 500 a 549 a gente tem um degrau alto no aumento de insucessos então você consegue notar que até 500 a gente consegue manter uma média boa e bem parecida de sucesso ainda sobre o desfecho anatômico o peeling completo da membrana limitante interna mostrou-se relacionado ao fechamento do buraco macular com o P significante então os casos com peeling completo tiveram apenas 4,1% de falha contra 17,9% de falha nos casos que tinham peeling incompleto da membrana limitante interna além disso os fatores que não tiveram relação com sucesso anatômico foram o status do vítreo qual tamponante foi usado o tamanho do kit e posição de cabeça sobre o desfecho visual foi considerado sucesso visual os pacientes que conseguiram uma cuidade visual final menor ou igual a 0,3 logmar ou seja uma cuidade visual melhor ou igual a 6,12 foram incluídos na análise de sucesso visual apenas as cirurgias com fechamento completo sem uso de ar segmento com pelo menos 4 semanas depois do operatório e a cuidade visual inicial pior do que 0,3 logmar foram avaliados então 1.056 olhos a média da cuidade visual inicial foi 0,92 logmar que seria aproximadamente 6,48 e a média da cuidade visual final foi de 0,42 logmar seria mais ou menos 6,16 46,2% dos olhos que foram avaliados tiveram o sucesso visual os fatores que foram associados ao sucesso visual na análise multivariada com P significativo foram uma cuidade visual inicial melhor os bróquios maculares menores uma menor duração dos sintomas e a ausência de DMRI já os fatores que não foram associados que foram estudados foram o peeling completo da membrana limitante o status do cristalino o status do vítreo a posição de cabeça o cirurgião e a idade aqui a gente tem a tabela com os P's direitinho então a gente vê que a cuidade visual inicial melhor estava relacionada ao melhor desfecho visual assim como o tamanho do diâmetro do buraco macular menor do que 300 também apresentou um melhor prognóstico duração de sintomas o tempo desde o início dos sintomas menor do que 4 meses também se mostrou significativamente relacionado e a ausência de DMRI as limitações do estudo que o autor citou foram foi o tempo do início dos sintomas era desconhecido para 50% dos olhos embora isso tenha sido ressaltado que depende muito do paciente ele saber te relatar quando que iniciou aqueles sintomas então é uma informação realmente difícil de se ter houve uma suspeição de arredondamento do diâmetro dos buracos maculares perto de 300 micrômetros além disso 15% dos pacientes não tinham o resultado anatômico conhecido entretanto foi considerado que o diâmetro a média do diâmetro dos buracos maculares desses pacientes e dos pacientes que tinham o resultado anatômico conhecido não era divergente não tinha uma significância então isso não interferia tanto assim nos achados porque o principal fator preditor foi realmente o tamanho do buraco macular para o desfecho anatômico além disso foi ressaltado que a amostra poderia ser pequena para a quantidade de análises que foram conduzidas isso poderia aumentar o número de erros tipo 1 e não havia detalhes sobre como foi realizado o peeling da membrana limitante interna nem da graduação do cirurgião para cada para cada cirurgia isso poderia também ser um fator preditor de conclusões e discussões que trouxe esse estudo principalmente o melhor preditor para o fechamento do buraco macular realmente foi o seu diâmetro linear mínimo o status do vitro realmente não influenciou no fechamento a presença de tração vitro macular não se mostrou como um fator preditor a posição de cabeça também não foi um fator preditor e isso já havia sido questionado em outros estudos sugeriu-se se a amostra não poderia ser pequena para avaliar isso além disso questionou-se o uso de 400 micrômetros como o determinante para um buraco macular grande principalmente levando-se em conta que a porcentagem de fechamento completo do buraco macular foi bem constante e próxima a 97% até o tamanho de 500 microns a partir desse tamanho que se iniciou um declínio na taxa de sucesso da cirurgia sugeriu-se então um aumento do valor de limite para essa classificação de buraco macular grande principalmente no quesito de indicações cirúrgicas então quando você ponderaria aí quando que você ia colocar outras intervenções como flaps de membrana uso de membrana amniótica massagem retiniana entre outras outros achados do estudo foram que mulheres apresentaram buracos maculares maiores questionou-se se poderia ter alguma relação com o fato de que na anatomia da retina feminina a zona vascular da fóvea é maior em mulheres a fóvea portanto mais fina isso poderia explicar os buracos maculares serem maiores nas mulheres os melhores preditores de sucesso visual foram uma acuidade visual inicial melhor e o menor tamanho do buraco macular o tempo desde o início dos sintomas mostrou uma relação com o sucesso visual e seria um fator modificável então isso trouxe bastante atenção porque você poderia intervir nesse fator e mudar a taxa de sucesso visual das cirurgias a idade não foi um fator determinante nem para sucesso visual nem anatômico já a presença de DMRI se mostrou um fator de pior prognóstico visual e a realização de fato no mesmo ato cirúrgico não mostrou diferença no sucesso visual ou anatômico se perguntou também que assim a principal complicação da cirurgia é realmente desenvolvimento de catarata e o seguimento é curto então você não teria como ver essa questão para o sucesso visual que depois poderia deteriorar um pouco a acuidade visual dos pacientes que não tiveram a cirurgia feita no mesmo ato as principais mensagens para a gente se atentar depois de ler esse estudo seriam que os principais fatores para o desfecho anatômico realmente são o menor diâmetro do buraco macular e a realização completa do PIN da membrana limitante interna os fatores para o sucesso visual foram o menor diâmetro do buraco macular a melhor acuidade visual pré-cirúrgica o menor tempo desde o início dos sintomas e a ausência de DMRI e aí o tempo desde o início dos sintomas é um fator modificável e portanto pode significar um ponto de intervenção para a gente ter uma melhoria nos desfechos visuais dos pacientes além disso considerar 500 micrômetros como um possível novo limite para a classificação de um buraco macular grande no quesito cirúrgico e isso puder ajudar a gente na definição de que ferramentas cirúrgicas utilizar e é isso obrigada excelente excelente então esse artigo é um artigo muito importante muito relevante principalmente que recentemente tem sido escrito várias técnicas cirúrgicas para se tratar buracos maculares que são chamados de grandes mas tem uma definição adequada do resultado cirúrgico relacionado ao tamanho do buraco então esse estudo mostra que você deve considerar talvez colocar membrana limitante interna ou fazer um buracos acima de 500 micrômetros não abaixo disso e talvez acima de até de 600 micrômetros sendo que buracos entre 500 e 599 micrômetros tem uma chance de sucesso de 90% então ali entra muito trabalhos vai logo vão aparecer vários trabalhos falando sobre novas classificações de tamanho de buraco maculare que vão levar esse trabalho muito em consideração para relacionar isso com um preditivo de resultado anatômico e funcional no pós-operatório alguém tem alguma questão a comentar sobre esse trabalho? Posso fazer comentários rápidos aqui, Sérgio? Sim, lógico. Primeiro assim eu acho que é bem oportuno esse trabalho porque essa classificação de falar que um buraco de 400 micrômetros é grande do ponto de vista cirúrgico não faz sentido algum isso vem daquela classificação internacional das doenças da interface vitroretiniana onde por conta da utilização de ocriplasmina se dividiu em buracos abaixo de 250 micra entre 200 e 400 e acima de 400 micra e buracos de 400 micra não tinham efetividade no fechamento com ocriplasmina a gente já não usa mais essa medicação então essa classificação está totalmente desatualizada existem diversos trabalhos que mostram que realmente entre 600 e 700 micra é onde começa a pegar para o fechamento tem trabalhos que mostram que é mais para 600 tem outros que vão para mais para 700 mas eu acho que buracos abaixo de 600 micra eu acho que a técnica convencional deve ser feita porque se você interpõe uma membrana seja ela limitante amniótica lá no meio do buraco você não permite com que os fotorreceptores fechem de uma maneira anatômica ideal então se você tiver um buraco até 600 micra eu concordo com você você tem que fazer uma cirurgia convencional porque além de fechar o buraco você quer devolver a visão o máximo possível para esse paciente com essas técnicas de fechamento de buraco que interpõe um tecido lá no meio do buraco como se fosse uma rolha você consegue fechar o buraco você melhora o campo escotoma desse paciente mas você não chega a uma visão tão boa quanto um fechamento pela técnica convencional a outra coisa que eu queria falar que passou um pouquinho rápido mas é um dado super importante 15% dos olhos operados tiveram roturas retinianas então realmente o vítreo a base vítrea de olhos com buraco de mácula é uma base vítrea complexa e a gente sempre tem que fazer uma revisão bastante cautelosa no final da cirurgia porque senão em 15% das vezes a gente vai ser surpreendido depois de uma maneira desagradável então sempre é só realçar para os relos para os estagiários que a gente sempre tem no buraco de mácula e ter muito cuidado com a base vítrea era isso que eu queria comentar perfeito quem quer falar? foi Tiago pode falar comentário rápido doutor Flávio sempre abordou muito essa questão quando a gente fez o estágio lá eu e o Daniel no Canadá sobre a questão dos buracos maculares a gente teve a oportunidade de ver algumas cirurgias e ele já tinha mandado vou esperar dois segundos aqui só para mostrar uma classificação que eles estão propondo também é um grupo com o pessoal da Europa também que ele está trabalhando sobre essa nova classificação também que eles tinham essa impressão de que 400 era um resultado era algo artificial e outras coisas que eu chamo a atenção só é que o aspecto das bordas do buraco também eles levam em consideração na decisão da conduta então eles até adicionam algumas manobras que enfim não sei qual que é o que já tem estabelecido sobre isso mas essa hidrodissecção perifovial também seria talvez algo interessante a ser considerado nesses buracos com borda flat ele sempre comentava excelente mas aqui olha só para fazer uma consideração aí ele está considerando grande entre 400 e 650 e a gente já viu que buracos até provavelmente pelo menos até 500 tem um resultado excelente de 500 a 600 tem um resultado bom se a gente fala de resultado excelente de 97% de sucesso anatômico você não precisa melhorar isso então quando você tem até 599 micra o resultado anatômico é de 90% eu acho que eu devo considerar buracos grandes talvez para resultado em relação a resultado anatômico talvez acima de 600 micra como o Leandro falou tem trabalhos anteriores que determinam esse cutoff até de 630 micra para você tentar uma técnica uma outra técnica cirúrgica então concordo com o Leandro que eu consideraria isso para buracos uma técnica adicional adjuvante que você colocar limitante interna independente de como você coloque no buraco só acima de 600 micra é isso é um resultado precoce deles acho que inclusive esse trabalho pode ser realmente muito considerado com os resultados expressivos pela grande quantidade de pacientes que foram incluídos mas realmente eu vejo essa tendência de que futuramente vão entrar novas classificações em relação ao tamanho do buraco e baseado mais no prognóstico do que realmente nessa classificação antiga que o Jay Duck e o grupo deles tinham publicado anteriormente perfeito só um comentário alguns comentários esse trabalho é muito legal tem um número grande de pacientes foi coletado de 2015 a 2018 então ele já parte do pressuposto de fazer peeling em todos os pacientes então aí peeling a gente eu não sei nem porque que ele incluiu como um fator prognóstico porque ele fez em 100% tem uns 10% não é nem 10% que ele não fez ele não separou ele não separou no trabalho não separou peeling e não peeling só pra esclarecer não confundir é o seguinte ele chamou de peeling incompleto ou peeling incompleto incompleto é aquele que você não conseguiu tirar todo teve dificuldade você não conseguiu fazer a remoção mas quanto foi isso? 2% esses incompletos tiveram uma uma falha fechamento pior fechamento pior 8% os que você conseguiu fechar perfeitamente você tirar o peeling todo fechar você conseguiu fechar em 98% e os outros em 80 ao redor de 80 82% então quer dizer fazer o peeling a mensagem que fica só pra não confundir é você fazer um peeling adequado é muito importante pro resultado anatômico final sem dúvida mas o que eu quero dizer é que em 2015 já era a voz corrente que o peeling fazia parte do sucesso de fechamento então eles aqui o que eles não conseguiram fazer o fechamento completo é que você vê que fechou menos então está reforçando isso estou falando que na realidade o trabalho só está reforçando coisas que a gente já sabia quanto menor o tamanho do buraco quanto mais precoce você opera o buraco e aí obviamente 50% no caso você nem sabe quando é que apareceu o buraco então ele está só reforçando uma coisa que a gente já sabe e ele em 2015 já se sabia e já era a voz corrente que você deveria fazer o peeling porque é melhor pra fechamento do buraco fora as outras discussões agora esse negócio de buraco grande eu realmente acho que buracos acima de 600 você vai você colocar numericamente vão ser muito menos e aí pra esses você reserva essas técnicas mais sofisticadas e tem uma outra questão pra pacientes com buraco acima de 600 micras são pacientes que tem um tempo de evolução do buraco muito grande com certeza são buracos mais velhos o prognóstico desses pacientes é muito ruim não sei se compensa você fazer uma cirurgia nesses pacientes porque eles vão te cobrar um resultado visual que você não pode dar exatamente você vai ser feliz com o buraco minha visão não melhorou né fala André Sérgio o que o John chamou atenção eu me pergunto porque como é um trabalho de revisão a gente não sabe o que é caos e o que é feito mas será que esses casos onde você teve um peeling incompleto na verdade não é que o buraco não fechou porque você fez um peeling incompleto mas o buraco tinha alguma característica que a gente talvez hoje ainda não consiga identificar mas que levava por conta dessa dificuldade de fazer o peeling isso levava a um fechamento ruim do buraco de repente ele tem alguma disfunção por algum motivo sei lá das células de Miller alguma coisa que a gente não conheça que está levando a isso eu não sei se a gente pode ter essa essa conclusão direta de que não fez o peeling corretamente você vai ter um fechamento pior eu acho que pode ter uma relação ao contrário não mas Pedro o que a gente pode dizer é se você não conseguir fazer o peeling completo independente da causa o prognóstico vai ser pior a outra a outra presunção sua que o que causou esse peeling a dificuldade em você fazer o peeling a gente não pode saber ainda certo mas o que eu sei o que o trabalho mostrou é que se eu não conseguir fazer o peeling adequadamente por ter uma adesão maior da limitante interna com a retina interna por exemplo essa adesão maior dependendo da causa se eu não fizer isso de uma forma adequada eu tenho uma chance pior de conseguir fechar esse buraco certo? isso que é o importante a mensagem ele também não relata por exemplo a experiência do cirurgião que talvez poderia dizer alguma coisa ele fala ele fala eu li o mas passou batido todos os médicos que operaram 90% da cirurgia foram realizadas por médicos com uma experiência grande eu sei ao redor de 10% da cirurgia 200 foi com isso 200 cirurgias foram com e não houve diferença em resultado anatômico e funcional entre um cirurgião com experiência e um cirurgião sem experiência ele citou no artigo mas aí ele não fala dos fechamentos do fechamento não do peeling completo entre os mais graduados e menos graduados eu não acho que tem relação com técnica cirúrgica mas com acho que com a patologia vitrio macular que o peito chama atenção entendeu isso eu acho que isso pode ser na verdade o peeling completo é um marcador para o mau fechamento do buraco é isso que eu quis dizer isso exatamente a causa dele que a gente não sabe pode ser um outro fator que origine isso certo para quem não leu o trabalho é muito importante ler esse trabalho esse trabalho vai ser a base para outros trabalhos que vão aparecer um trabalho do Flavinho que eles vão publicar no International Journal em pouco tempo é esse que foi mostrado pelo Tiago que é um trabalho interessante que eles vão tentar dar nomes diferentes de acordo com o tamanho de buraco e daí fazer a indicação de um adjuvante para a cirurgia dependendo do tamanho do buraco eles eu acho que estão avaliando buracos que tem prognóstico bom para colocar peeling delimitante que eu acho que não é necessário para fazer com buracos menores de 600 micro eu concordo com o Leandro totalmente sobre isso mas é um artigo interessante para a leitura com 1.400 pacientes eu duvido que tenha um outro trabalho tem um outro trabalho que tenha um N até um pouco maior mas a vantagem desse é que é considerado um trabalho prospectivo porque as pessoas vão colocando os dados prospectivamente da sua cirurgia você não faz uma análise completamente retrospectiva tem uma base de dados como essa é fundamental para você chegar a essas conclusões bom então a gente vai passar para a última parte a reunião está longa para buraco 9 e 10 o Daniel vai apresentar o caso cirúrgico e depois o Daniel no final Daniel você está aí? estou aqui pois não no final você faz uma consideração do teu Instagram muito obrigado com certeza obrigado então vou compartilhar aqui a tela estão todos ouvindo? sim então vamos lá me chamo Daniel Costa sou preceptor do serviço de retina e do serviço do HC FM USP de oftalmologia e responsável pelo caso cirúrgico de hoje antes de mais nada eu gostaria de agradecer ao doutor Rodolfo Matos e à doutora Mariana Misawa por terem cedido o caso ao doutor Sérgio Pimentel por ter me auxiliado na confecção da apresentação o caso hoje faz referência hoje é o dia das hemorragias subretinianas o caso hoje faz referência a um paciente de 27 anos masculino que teve um trauma em olho esquerdo após um esporte contuso há dois dias mais ou menos sem antecedentes móveis pessoais ou oftalmológicos que deu entrada no nosso pronto-socorro com uma cuidado visual de conta dedos na biomicroscopia nada que chamasse atenção era fácil com cristalino transparente e a pressão intracular dentro da normalidade foi elaborada uma hipótese diagnóstica de hemorragia submacular e diante do caso diante do OCT confirmando a magnitude da hemorragia eu selecionei aqui três opções mais clássicas de tratamento desses casos eu gostaria que o senhor discutisse qual seria mais adequada para o paciente vocês querem fazer quem quer Leandro você está aí ainda? eu estou aqui sim estou aqui sim em dois hemorragia certo? sim você pode ter hemorragia subretiniana ou sub-EPR em termos de localização e a gente vê aqui pelo OCT o OCT acho que ajuda bastante a gente a definir que é uma hemorragia subretiniana nesse caso a gente vê a linha do EPR lá embaixo até a gente pode ter alguma dúvida tudo se tiver dúvida você pode seguir também os scans do OCT mas para mim o EPR está lá embaixo e a retina está aquela enroladinha lá em cima então eu acho que muda muito o prognóstico se a gente consegue de uma maneira rápida abaixo de duas semanas e quanto antes melhor deslocar esse coágulo como a gente mostrou no primeiro caso a gente deslocou com uma bolha de gás mas era por conta de talvez a paciente já está em uso do anticoagulante dificuldade de chegar ao centro cirúrgico mas eu sempre que possível eu acho que o mais efetivo para deslocar o coágulo seria a vitrectomia o TPA subretiniano uma troca fluido-gasosa e posição de cabeça eu acho que você consegue mobilizar muito bem o coágulo assim então a gente está aqui em frente a um caso de trauma é uma das situações onde há hemorragia eventualmente pode ter tido uma rotura de coroide algo assim que possa comprometer a visão ou não a depender da localização o paciente jovem vai ter o vidro bem colado então a gente tem que ter bastante cuidado em descolar esse vidro posterior começar descolando o vidro posterior e ver um local onde tenha uma boa elevação da retina para fazer a injeção do TPA a subretiniano essa seria a minha escolha para esse caso perfeito eu concordo totalmente alguém discorda dessa opção? eu acho que eu concordo a coisa que teria que discutir aí quanto de troca fluido-gasosa você faz você faz uma troca total ou não você tenta lavar ou não não você não pode lavar você extrai fotorreceptor e EPR junto sem lavar por isso que a gente faz o descolamento pneumático e por isso que a gente usa o TPA para alisar o coágulo porque se você arranca esse coágulo e tenta tirar de alguma outra forma vai vir a retina junto vai vir fotorreceptor que está aderido você vê a aderência com a retina externa do coágulo por isso que a gente faz o deslocamento pneumático depois desse coágulo estar ali com o EPR mas você faria o deslocamento pneumático subretiniano é isso que eu ia perguntar tanto faz se você injeta você injeta você tem que injetar TPA subretiniano tem gente que injeta ar subretiniano com TPA faz é lógico o TPA tem que ir senão você não dissolve o coágulo tem gente que faz isso tem técnica cirúrgica que injeta ar junto para você fazer além disso além de você colocar o ar no vítreo você acha que faz diferença não tem trabalho para mostrar isso eu acredito que não mas quem fizer isso e achar que a gente não pode dizer que não faz quem fez isso pela primeira vez fez acidental que foi o Mamud ele disse que agora ele faz rotineiramente isso Sérgio você ou o Leandro tem experiência com fazer com o gás subretiniano não não é ar desculpa falei errado desculpa o que eu faço só para deixar claro o que eu faço é o seguinte o TPA você tem que fazer uma pequena quantidade você faz o preparo do TPA na seringa você vai injetar só 0,1 ml e é difícil se você injetar o TPA seguido de BSS eles se misturam e você não sabe o quanto você injetou ou não então frequentemente eu preparo o TPA seguido de uma bolha de ar e conforme eu vou acionando a infusão eu vejo que esse ar está indo e muitas vezes esse ar acaba entrando uma bolhazinha de ar embaixo do espaço subretiniano e eu não acho nada ruim então eu tenho alguns casos em que entrou um pouco de ar existem trabalhos que falam que a força do empuxo é maior com o ar subretiniano trabalhos teóricos que ficam analisando força dos líquidos etc então eu acho que acaba me sendo útil para saber que eu já coloquei a quantidade que eu ia colocar e acaba entrando um arzinho que muitos trabalhos mostram que acaba mobilizando mais então na prática entra um pouco e eu não vejo muito problema nisso só um parênteses todo mundo faz aquele aquele desenho proposto lá pelo novela etc acho que o Rony participa do artigo também etc que você prepara na seringa você corta a seringa não sei o que tal aqui no US vale a pena dar uma olhada que é bem interessante a forma de fazer e de preparar e no pedal no microscópio mas se eu tenho uma pessoa auxiliar que faz a injeção para você e está acostumado a fazer essa injeção eu não faço dessa forma como o Novelli descreveu mas ele faz muito bem dessa forma então é uma forma adequada de fazer se você consegue preparar a seringa daquela forma se você não tiver condições de preparar a seringa daquela forma como eu não faço você consegue fazer a injeção tranquilamente manual sem precisar do auxílio do pedal do vitráfago para isso a única coisa que se for manual é que você precisa de um tubo de extensão você não vai colocar a seringa diretamente naquela sua 41 gaúcha senão conforme o auxiliar mexe a mão ele vai interferir com o seu movimento monta com um tubinho de extensão tudo e realmente é possível já fiz das duas maneiras as duas maneiras funcionam bem sim baseado nessa proposta aí do Novelli tem aquela empresa americana que já faz essa seringuinha para você montar usando o pedal do vitriófago entendeu como se injeta silicone é a MediOne a MediOne tem essa seringuinha você tem que comprar a cana tem o gauze da MediOne e agora já compra a seringuinha exatamente mas em relação a quanto você coloca quanto você faz de troca fluido gasosa você manda ficar em decúbito ventral ou decúbito vamos dizer olhando 45 graus porque o que você quer é mobilizar esse sangue você quer mobilizar para baixo então você não pode fazer proniposição então olhando um metro para frente olhando para o rodapé ou um metro para frente é importante falar isso aí é o suficiente você não pode fazer proniposição não é o ideal como num num buraco macular o paciente fica olhando um metro na frente para o chão para um metro na feiteira e fica com a cabeça um pouco elevada como uma inclinação pequena certo para a gravidade ajudar esse sangue a descer e a troca você pode até fazer com um ar para isso você não precisa injetar gás o ar vai fazer e vai ficar menos tempo dentro do olho vai ficar 10 dias em vez de ficar como o SF6 por exemplo em vez de ficar 3 semanas até sair completamente Leandro você usa algum gás ou você usa acho que ar é suficiente é mais rápido de reabsorver você pode fazer uma troca de 80% de um com ar acho que é suficiente não precisa ir lá e reabsorver como a gente faz o buraco macular reabsorbe todo o líquido residual mas você viu que no trabalho apresentado posicionamento de cabeça não foi um fator prognóstico é, não faz diferença não faz diferença a posição de cabeça ela é um pouco diferente em geral a gente não pede para o paciente ficar sem se mal completamente a gente pede para o paciente ficar olhando para o rodapé isso é o que a gente falou certo a gente já falou agora vamos continuar então porque vai ter mais perguntas aí eu acho Daniel só uma dúvida supondo que nós não tivéssemos essa opção de vitrectomia qual das outras duas e algumas considerações que vocês fariam nas outras duas opções para esse caso o Leandro você quer comentar que a gente comentou numa outra aula sobre isso é então se você não tem como levar para a vitrectomia eu acho que vale a pena você tentar mobilizar aí seria com a injeção do gás com o inconveniente de que a gente está falando de uma pessoa jovem com vítreo colado e você vai fazer uma injeção de gás lá eu acho que a mobilização é bem menor existem pessoas que falam sobre TPA intravítrio falando que ele conseguiria cruzar a retina por conta de micro lesões retinianas eu particularmente eu acho que é pouco eficaz se você fizer o TPA intravítrio então eu quando eu passo o TPA eu passo subretiniano onde está o coágulo tem gente que faz intravítrio porque acha que alguma coisa chega lá mas eu não concordo uma outra possibilidade é gás uma polha de gás como a gente mostrou no caso clínico e posição de cabeça então continuando o caso a conduta foi realmente a vitrectomia com TPA subretiniano então só um passo a passo de como foi a técnica cirúrgica a vitrectomia com auxílio da deposição com crinacinolona em seguida o DVP do paciente após o DVP foi feito uma injeção do TPA no espaço subretiniano como era um paciente oi? só fala da cânula que você usou 41 como foi um caso vítima de trauma foi feito um trabalho na base vitre uma atenção maior na base vitre onde foi identificado uma rotura periférica que foi tratada em seguida foi feita a troca e nesse caso foi deixado C3F8 a 10% então esse é o aspecto pré e pós-operatório revelando aí as duas roturas de coroide que o paciente tinha que seria uma causa provável da hemorragia subretiniana que é possível observar mais ou menos aqui no OCT a localização delas e apenas para ilustrar um pouco mais o caso comparando aí o pré e o pós-operatório com a acuidade visual pré e pós-operatório o paciente evoluiu muito bem até o momento sem complicação de neovascularização de coroide apenas para ilustrar o caso para o sucesso de vídeo que eu trouxesse alguma coisa sobre avaliação multimodal nas roturas de coroide e esse artigo ele tentou fazer justamente isso uma avaliação foi um artigo de 2017 do jornal de oftalmologia europeu ele trouxe justamente isso ele tentou explicar um pouco mais sobre a avaliação multimodal na coroide mostrando a retinografia que o aspecto clássico classiforme com essa coloração mais amarelada ou esbranquiçada em geral temporal na parte temporal em 66% dos casos afetando a mácula do paciente no red free isso fica um pouco mais evidente lembrando que a ruptura de coroide é uma lesão que causa uma disrupção tanto da parte da elenipsoide lembrando de bru EPR e coroide então é de se esperar por aquela lesão do EPR você tem uma hipo alto fluorescência com bordas hiper alto fluorescentes na angioflu nas fases precoces você tem uma hipo fluorescência com um steine tardio hiper fluorescência por steine tardio e na endocyanina uma hipocianescência tanto nas fases precoces quanto nas fases tardias no OCT o que a gente observa é justamente isso essa disrupção da linha do EPR da elenipsoide e também da coroide com um material que seria um material inflamatório aqui na região das camadas nucleares externas e permitindo uma passagem também do sinal pela lesão do EPR uma maior passagem do sinal e no OCT você tem uma nítida redução na região da corocapilar uma nítida redução da concentração de capilares e os plexos retinianos superficial e profundos estão poupados pelo OCT as complicações tardias de ação da nervosa tradução de coroide e no momento agudo a hemorragia subretiniana e sobre a hemorragia subretiniana falando rapidamente dos tratamentos disponíveis que é uma revisão que foi realizada no ano passado com algumas séries de casos o autor deixa bem claro que não existe um protocolo de tratamento nesses casos de hemorragia subretiniana traumática subimacular traumática mas que em todas as três principais opções existem relatos na literatura e casos na literatura de sucesso levando em consideração que você tem aqui do nível que tem uma menor agressividade cirúrgica ao nível que tem uma maior agressividade cirúrgica em cada caso tem que ser avaliado de forma individual na pneumática visa o deslocamento com C3, F8 e SF6 posição de cabeça e deslocamento do coágulo é injetado uma dose de 0,3, 0,5 ml puro no trabalho nos artigos que ele levantou isso variou bastante a questão do Face dá o número de dias em média de 5 a 7 dias que foi indicado por alguns autores e a vantagem é que ele é o menos agressivo das três opções no trabalho os 13 casos que ele levantou 11 casos tiveram algum tipo de melhora sendo que 63% dos pacientes tiveram a visão acima de 20, 40 no final do follow-up dois casos não melhoraram um não melhorou e um outro caso não manteve a acuidade visual de entrada com relação ao TPA é uma medicação que visa a fibrinose a ideia é tentar agilizar essa remoção do coágulo tentar diminuir o tempo de exposição a toxicidade pelo ferro mas trabalhos em animais trabalhos em modelos experimentais mostrou que o TPA não chega no espaço filetinhano mas tem uma corrente como o professor Cabral falou de estudos que acha que por conta de você ter uma hemorragia subretiniana com a distensão da retina e possíveis áreas de microlesão de microfraturas no tecido você teria uma chance maior desse TPA chegar ali e de alguma forma auxiliar a agilizar essa remoção do sangue subretiniano a dose a dose não é não há bem um consenso que se sabe que acima de 50 microgramas você tem correlação com a possibilidade de necrose ou toxicidade da retina nos casos que ele levantou dos seis casos que ele avaliou na literatura todos tiveram alguma melhor de acuidade visual sendo que a acuidade visual final de 83% dos casos foi acima de 20,40 com relação a vitrectomia com o TPA e a pneumática a ideia é realmente tentar focalizar o tratamento no local de ação da medicação no local da hemorragia em geral administri 0ml com uma agulha de 41 e a ideia é tentar agilizar essa fibrinose seria o método que conseguiria remover com mais velocidade o coágulo daquela região dos casos que ele avaliou na literatura não pode se esquecer de lembrar que você tem aí todos os riscos inerentes da vitrectomia nos casos que ele avaliou na literatura todos os casos tiveram melhor na acuidade visual foram poucos casos então assim a conclusão do trabalho é que não existe um protocolo porque tudo é baseado em uma pequena quantidade de relatos de casos não existe nenhum estudo prospectivo a respeito disso então ele sugere que cada caso tem que ser avaliado todas as questões seja epidemia epidemiológicas a gravidade da hemorragia o tempo em que a hemorragia aconteceu para que você tenha de tomar essa decisão inclusive a experiência do cirurgião com certeza de tudo isso eu gostaria de agradecer a oportunidade perfeito Daniel Daniel você quer comentar sobre sobre o oft-review aproveitar com certeza muito obrigado pessoal então para quem gosta de receber algumas dicas em temas gerais da oftalmologia e também casos do HC mesmo a gente compartilha aqui no oft-review o oft-review é um curso que nós estamos criando que visa preparar os residentes para a prova de título e também facilitar a jornada deles ao longo da residência tentando descomplicar alguns casos mais difíceis na oftalmologia obrigado pela oportunidade para a próxima